Antes de passar agora a palavra para a Giovanna de Amoreira Leite, queria convidar novamente o Josias Leck, da Associação e da Prefeitura de São Paulo. Está presente? A gente tinha conversado com a gente um pouquinho antes aqui do início. Então, assim que chegar o Josias, se diz aqui para mim. Então, com a palavra até 10 minutos, a Giovanna de Amoreira Leite, que é presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasca Região. Estamos também presentes na nossa audiência pública, o deputado Adriano Diogo, o deputado também Antônio Mentor, também as entidades aqui presentes, o Augusto, presidente dos sindicatos de guardas do município de São Paulo, o Francielton Berreis, do sindicato metroviário, o Jorge Maciel, da CET, Onofre, da CTB, Luciano José, do metrô São Paulo, Nilda Neves, da frente de entidades do Mboi Mirim, Antônio de Almeida, do Sintradete, e ao subprefeito do Jassanantre Bembé, e também aqui Edson Oliveira Viana Júnior. Então, com a palavra, a presidenta do sindicato dos bancários de São Paulo e das regiões, por ter dez minutos. Giovanna. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Queria cumprimentar a deputada Lissi Brandão, cumprimentar o deputado Luiz Cláudio Marcolino, cumprimentar todos os companheiros e companheiras presentes. O deputado perguntou se o povo quer o metrô 24 horas, se o povo apoia o projeto. E eu queria falar aqui, em nome da nossa categoria, em nome dos trabalhadores do sistema financeiro, a gente tem aqui na nossa base 138 mil bancários, na base que é São Paulo, Osasco e região. 110 mil bancários moram na cidade de São Paulo, os demais moram em Osasco e aqui na Grande São Paulo. E nós fizemos, deputados, uma pesquisa em 2011, com a categoria bancária, perguntando o que atrapalha a qualidade de vida deles na cidade onde eles moram e também no local de trabalho deles. Na cidade, 55% dos bancários responderam que é a questão da mobilidade. Precisa ampliar o metrô, precisa ter metrô 24 horas. Com certeza, os bancários e as bancárias apoiam esse projeto, apoiam essa ideia. Os bancários e bancárias querem ter qualidade de vida, querem que ampliem, não só ter o metrô 24 horas, mas também que ampliem. Eu estou vendo demanda aqui de companheiros do Jardim Ângela, de outras regiões. A gente tem, na Zona Leste, mora a grande parte dos bancários, assim como a população de São Paulo, 35% mora na Zona Leste. Outra grande contingente de pessoas é na Zona Sul de São Paulo. Os bancários também, a grande maioria mora na Zona Leste e quer mais investimento no metrô, e quer também o metrô por um tempo, um funcionamento maior, e seria o ideal para a nossa categoria, e o ideal para os trabalhadores, no geral, é ter o metrô 24 horas. Eu sei que isso vai, de fato, beneficiar as pessoas, beneficiar os moradores de São Paulo, beneficiar a classe trabalhadora como um todo, que eu acho que é exatamente isso que os deputados falaram aqui. A companheira Alici Brandão falou disso, o deputado Marcolino conhece bem a categoria, já foi presidente do sindicato, sabe que os bancários apoiam essa ideia, que é uma demanda importante. A gente tem trabalhador que mora na Zona Leste e que vai trabalhar na Zona Sul. E que, às vezes, chega na sexta-feira, é muito comum que os bancários saiam para relaxar um pouco, porque já sofrem no dia a dia uma pressão, um assédio moral muito grande, uma pressão para atingir metas, vender produtos. Então, tem que ter um tempo para o lazer, para a diversão, para a desestressar, além da luta que a gente faz para acabar com essa pressão toda que a categoria bancária sofre, que tem gerado muito adoecimento. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer, e o poder público, o Estado tem que fazer isso, tem a obrigação de gerar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, precisa ser feito. Então, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, porque ela, de fato, está condizente com os anseios dos trabalhadores, com aquilo, com as necessidades da população. É isso mesmo que a população quer, ela quer ter transporte de qualidade e todo o tempo, porque você volta para casa dependendo do quê? Dependendo, nem todo mundo tem carro, nem todo trabalhador tem condição de comprar carro, nem todo mundo tem carro, mas mesmo assim, mesmo que tenha, ele quer um tempo para lazer, para se divertir, para desestressar, para ir no restaurante, para tomar uma cerveja, para tomar um chopper, e você não pode mais, eu acho que é uma lei acertada, a lei seca, é acertadíssimo, e a gente tem. Essa é uma demanda, de fato, dos trabalhadores. Eu queria registrar aqui que a nossa categoria tem essa demanda, nós já fizemos várias pesquisas sobre isso, começamos em 2011 com essa pesquisa, mas depois disso, já em 2012, nós retomamos em outra consulta categoria, onde 12 mil bancários responderam a essa consulta, e a mobilidade continua sendo, o transporte de qualidade, e continua sendo uma grande demanda da nossa categoria. E, com certeza, a nossa categoria reflete uma demanda dos trabalhadores no geral, reflete uma demanda da população de São Paulo, de seus familiares, e isso, é por isso que eu queria, fiz questão de vir aqui para apoiar o projeto, dizer que para a nossa categoria é bastante importante, que vai proporcionar qualidade de vida. Eu acho que é esse mesmo o papel do poder público, o papel do deputado de estar em sintonia com aquilo que pensa a população, com aquilo que pensam os trabalhadores, e propor projetos para melhorar a qualidade de vida da população. Então, a gente parabeniza pela iniciativa, agradece porque a iniciativa vai trazer qualidade de vida para a gente, para a nossa categoria, e conte com o nosso apoio, porque nós estamos juntos nesse projeto, e defendemos, e queremos que ele seja implementado. A gente sabe que, a gente tem ouvido, tem visto também a repercussão que tem tido na imprensa, a discussão do metrô 24 horas, ou da ampliação do ônibus, do transporte no geral. Eu acho que tem questionamento sobre a questão da manutenção, como se faria para fazer a manutenção, mas acho que tudo isso pode ser pensado, planejado, é necessário que se amplie o número de trabalhadores no metrô, para dar conta dessa demanda também, que se faça um bom diálogo com os trabalhadores do metrô, para viabilizar o projeto, sem causar nenhum transtorno para a categoria, para os trabalhadores desse setor, mas com certeza vai beneficiar a população. Parabéns, deputados, pela iniciativa, e conte com o apoio dos bancários e das bancárias. Muito obrigado, Giovanna de Morena Leite, presidente do Sindicato do Banco de São Paulo e das outras regiões. Necessitar a presença também aqui na nossa audiência pública, do Carlos Alberto Soares, também aqui do metrô, Hélio Cazuac, também da CPTM, Abner Saraiva, da FUSP, Flávio Monteiro Moraes, presidente da Bancred, Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, Eduardo Pacheco, setorial, municipal de transporte PT, Hélio Gonçalves, da FUSP, Maria Rosani, também dos sindicatos bancários de São Paulo, Raquel Calcélnica, secretária-geral dos sindicatos bancários, Camilo Fernandes, da AFUBESP, e Antônio Pedro Tonhão, da FEPAC, Federação Paulistana das Associações Comunitárias. Então, com a palavra agora, por até 10 minutos, Onofre Gonçalves, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, e os sindicatos metroviários de São Paulo. Companheiros e companheiras, boa noite a todos. Deputada Leice Brandão, na pessoa de quem eu cumprimento todos os parlamentares desta Casa e neste plenário, meus companheiros sindicalistas, Jovândia, Queiroz, companheiros que estão presentes aqui neste debate, dizer aos companheiros e companheiras que este projeto é um projeto que, pela primeira vez, a gente, enquanto trabalhador de São Paulo, fica muito feliz para os deputados, tanto Luiz Cláudio, quanto a Leice Brandão, chamar uma audiência pública para debater um assunto desta envergadura. Eu acho que isso é fundamental, companheiros. Eu acho que é maior do que o projeto, na minha opinião, é a iniciativa dos parlamentares para que a gente possa debater o assunto. Porque não tem uma necessidade maior, hoje, nessa cidade, mais candente, e que é o transporte. E metrô faz parte desse transporte, dessa malha ferroviária. Faz parte. Então, eu acho que é fundamental para que a gente debate esse assunto. Eu acho que está de parabéns os deputados. Eu acho que eu conheço o projeto da companheira Leice Brandão, mas tenho a dizer aqui, companheiros, que também sou favorável aos dois projetos. O metrô 24 horas, sou favorável. Nós podemos debater como implantar, se há essas condições, como nós vamos fazer esse, abrir esse diálogo, não é? Com a sociedade, abrir com os paulistanos, abrir com os parlamentares também, mais um pouco mais, governo e tal, vamos dialogar. Eu acho que essa iniciativa de buscar o caminho de ter o metrô 24 horas, criar as condições para ter o metrô 24 horas, se é que não tem hoje, eu acho que isso é essencial para nós, porque é um passo a mais que nós estamos dando. Eu acho que o metrô, companheiros e companheiras, tem hoje condições, talvez, de operar. Não 24 horas, eu não sei se 24 horas nós temos essas condições, ainda, mas devia ter, devia ter. Esse aqui tem que ficar claro, para a gente, deveria ter, metrô de 24 horas, uma cidade, a quarta maior cidade do mundo, não é? Nós deveria ter mais de 300 quilômetros, que me parece, depois o metrô deve posicionar, mas que tem o projeto original do metrô, deveria ser 400 quilômetros de metrô. E hoje nós temos aí 70 quilômetros de metrô. Quer dizer, é muito pouco para a nossa cidade, para atender a demanda desta cidade, é muito pouco. Mas eu acho que assim, que nós temos que dialogar, ver o que é possível dentro do projeto. O importante é que a iniciativa do projeto, ela é boa, eu acho que atende os trabalhadores, eu acho que traz no projeto. Aí uma questão que é muito importante para nós, que é o combate ao desemprego, vai ter uma outra estrutura, contrata mais trabalhadores, eu acho que atende a demanda da cidade, daqueles trabalhadores que necessitam, de fato, como a Alessia falou, necessitam de metrô, nem todo mundo pode andar de táxi, é fato. Metrô, por exemplo, é um transporte de massa, é um transporte que realmente atende, tem que atender bem a cidade, atender bem aos trabalhadores, trabalhadoras dessa cidade. Então, eu acho que é uma necessidade. Agora, eu acho que o projeto da Leici Brandão, eu olhei assim, muito rápido, é um projeto de fim de semana. Companheiros, eu tenho 35 anos de metrô, para os companheiros saberem, eu tenho 35 anos de metrô, portanto, eu acho que este projeto, por mais que o governo diga não, eu acho que tem condições de começar a operar, pelo menos, os fins de semana para dar o primeiro passo, já o metrô tem essas condições hoje. Pode dizer que não, mas tem essas condições hoje, se quiser. Se o metrô quiser operar sábado, sexta e sábado, por exemplo, dá para operar. Por uma razão simples, porque o que nós fazemos, por que nós estamos alegando e o metrô vai alegar que não pode operar 24 horas? Pode dizer, nós não temos essas condições ainda, porque nós não temos uma linha alternativa que pode fazer a manutenção dos trens, para fazer manutenção de via. Nós precisaríamos ter a terceira ou a quarta via para fazer isso. Essa é uma alegação que vai estar no debate. Nós vamos estar aqui, nós vamos ver isso e vai estar no debate. Está certo? Agora, fim de semana, há essas condições. Por quê? Porque não tem a manutenção de fim de semana, de sábado e domingo. Nós fazemos uma manutenção leve, verifica muito leve, é coisa simples que dá para fazer. E você tem o restante da semana para que você faça a manutenção. O ideal do metrô é operar 24 horas. É isso que atende a cidade. Agora, poderia dar um passo. Por que não criar essa condição de a gente dar o primeiro passo e operar fim de semana? Eu acho que há condições disso, está certo? Porque nós não praticamos manutenção nesses dias. E eu estou dizendo que não é que não faça nada, mas é uma manutenção muito leve que é possível deixar de ser feita nesse final de semana para que a gente possa fazer na segunda-feira, e continuar fazendo a manutenção. Isso não é impercível, na minha opinião. Agora, evidentemente, companheiros, que só isso não basta. Precisa de mais estrutura. Precisa contratar mais trabalhadores, precisa ter condições de trabalho. Nós não basta só rodar. Precisa ter a estrutura completa que precisa para os trabalhadores. Porque hoje nós temos um quadro muito reduzido de funcionário no metrô. Nós precisamos de contratar mais trabalhadores, ter uma estrutura melhor para que possa fazer essa operação. Isso exige uma série de providências que seria tomada pelo governo do Estado. Está certo? Então, mas que há essas condições, há essas condições da gente operar. Então, eu quero dizer aos companheiros e companheiras que, para a gente, para nós, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, nós achamos que os projetos é viável, é importante esse projeto, está certo, para a cidade de São Paulo. Uma cidade adversa, polêmica, uma cidade dessas, não pode não ter uma opção. E metrô, hoje, não é mais uma opção. Quando construíram, construíram um projeto de metrô, até era, podia dizer, metrô é uma opção. Hoje não é mais uma opção, é uma necessidade e que não atende a cidade de São Paulo mais, precisa expandir o metrô. Nós precisamos ter, nós vamos ter aí o monotrilho, uma coisa que poderia, na minha opinião, brigamos muito para que fosse metrô, hoje é monotrilho, que eu acho, na minha opinião, na época, já disse isso, que não atende à necessidade daquela população que é da Vila Prudenta Tiradentes. Não atende. Eu acho que poderia ter metrô ali, mas, infelizmente, nós não conseguimos, dentro desse debate, eu tenho a impressão que nós perdemos o debate, porque está construindo o monotrilho e não o metrô. Mas eu acho que também não atende, ainda mais, essa linha não atende a essa necessidade. Era um pouco isso que eu queria deixar aqui, a nossa opinião a todos, e dizer, mais uma vez, parabéns, deputados, dizer que os deputados, essa iniciativa, ela é fundamental e foi muito interessante e que está discutindo na cidade toda como a gente possa ter metrô para que atenda toda a cidade, todos os trabalhadores e a necessidade, de fato, daqueles que precisam do transporte. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Onofre Gonçalves, presidente da CTB. Com a palavra agora, Ciro Moraes, que é operador CCO e presidente da Fenametro, Federação Nacional dos Metroviários, representando o Sindicato dos Metroviários da cidade de São Paulo. Com a palavra, em até 10 minutos. Boa noite a todos. Eu sou secretário de comunicação dos Metroviários e no seu presidente da Fenametro é o Paulo Veneziano e Fazim. E os Metroviários, falando em nome da categoria Metroviária, nós somos favoráveis amplamente a mais metrô, a mais transporte. Nós gostaríamos de atender a população com transporte público estatal de qualidade 24 horas. porém, na atual conjuntura, devido à negligência do governo do Estado, investimento em transportes, não é possível. Ao contrário do que o governador falou, nós começamos o trabalho de transportar pessoas 4,40, e terminamos 20 para uma. Nesse interim, nesse meio tempo, há todo um trabalho de manutenção preventiva de via, no qual um transporte que transporta chega a transportar 100 mil pessoas hora, não é possível não fazer uma inspeção de via adequada, porque isso traria insegurança para o sistema. E o quadro de funcionamento, 9 mil metroviários, para atender dioturnamente a população, também não teria cabimento. Eu trouxe só uns dados para a gente fazer umas comparações. O metrô do México, que tem mais ou menos na mesma idade nossa, tem 200 quilômetros. E tem muito mais linhas que o nosso. Londres, que tem uma população menor, tem 402 quilômetros de linhas, tem 11 linhas. O metrô do México tem 195 estações e 12 linhas. Essas cidades, a possibilidade de você fechar uma linha, origem e destino, para fazer manutenção preventiva, enquanto você transporta as pessoas a noite toda por outra linha, é viável. infelizmente, o governo do Estado de São Paulo, no orçamento desse ano, ele cortou 2,5 bilhões para transporte e habitação, enquanto aumentou 26% a verba de propaganda só do governo, e isso não inclui a propaganda das estatais. Então, ele vai ter 260 milhões para vender uma imagem bonita do Estado, o metrô funcionando, mas, ao invés de construir mais linhas, ele comprou da Austin, Polêmica Austin, um sistema de comunicação de trens, ao invés de aumentar o número de linhas, ele vai aumentar o número de trens. E, com muitos trens circulando com o headway, com um intervalo de trens muito reduzido, você precisa, para dar segurança à população, uma manutenção efetiva, preventiva, a noite toda, para o pessoal, o pessoal vai circulando nas linhas, vendo trilho por trilho, porque qualquer falha, qualquer erro, transportando uma quantidade dessa de pessoas, seria uma tragédia de tamanhos catastróficos. Então, o projeto é muito bom, muito alveçareiro, desde que? Desde que nós tivéssemos mais linhas, mais quilômetros de metrô, mais metrô estatal público de qualidade, para que nós pudéssemos atender a população 24 horas por dia, e tivéssemos mais metroviários. Mas, na atual conjuntura, infelizmente, é colocar a população em risco, se nós não efetuarmos a prevenção para os trens circulares, com a carga, o metrô de São Paulo é o metrô mais lotado do mundo, que transporta mais passageiros por quilômetro, e toda a segurança é imprescindível para nós fazermos o transporte da pessoa. E se eu não ficar até o final da plenária, vocês me desculpem, que eu trabalho na operação, amanhã, às seis horas, eu estou dentro de um trem, transportando as pessoas na linha norte-sul aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, Milton Joia, o Ciro Moraes, representando os sindicatos metroviários, também a Federação Nacional do Metropolitão. Passar agora a palavra para o deputado Fernando Capês, também até dez minutos. Depois, nós vamos ouvir, na sequência, o Milton Joia, assessor da diretoria do metrô de São Paulo. Fernando Capês, depois da sequência, o doutor Milton Joia. Obrigado. Nós temos aqui também presente Maria José da Silva, Presidenta da Federação de Associações Comunitárias de São Paulo, e José Carlos Mora, do metrô, chefe do departamento. Capês, com a palavra. Bom, eu queria cumprimentar todos os presentes, todas as senhoras e senhores presentes, cumprimentar o nosso colega, deputado Alcides Amazonas, aqui presente, sempre deputado Jamil Murad, que aqui se faz presente, e, particularmente, parabenizar o deputado Luiz Cláudio Marcolino e a deputada Alessi Brandão, em dois projetos distintos, dois projetos diferentes, apresentados em 2011, antes de toda essa celeuma, de toda esta polêmica, um determinando e obrigando o funcionamento do metrô pelo período de 24 horas, nos finais de semana, outro todos os dias. e eu queria dizer, em primeiro lugar, que esta Assembleia Legislativa precisa discutir mais projetos apresentados por deputados, projetos como esses, tantos projetos, eu fiquei no mandato passado, o mandato inteiro na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, nesse primeiro bienio, voltei à Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos, e é uma pena que a gente não vote tanto projetos de deputados, temos que fazer força para que essa realidade se efetive, e depende mesmo de nós, de nós nos organizarmos para tanto. E, Marcolino, Lesi, confesso, sem saber desses dois projetos, tem tantos projetos na casa, só pegar a ordem do dia, eu já estava trabalhando, mas esse ano, pelo metrô 24 horas, e cheguei a fazer algumas reuniões na Secretaria de Transportes Metropolitanos. E eu acho que o nosso querido Onofre Gonçalves, cadê o Onofre? Está por aqui? Está aqui em cima? Acho que você usou uma frase muito feliz. Nós temos que criar condições. Porque eu cheguei lá, Onofre, para a reunião, com o secretário Jurandir Fernandes, com o presidente do metrô, Peter Walker, cheguei babando. Não, vai ter que aprovar, 24 horas, e não tem justificativo, por quê? Pelo menos no final de semana, e chegamos mesmo batendo, brigando, discutindo. E me vieram uma série de argumentos de ordem técnica, sobretudo na questão da segurança. E o Peter Walker chegou a falar uma frase que eu dei até uma parada, quando ele disse, doutor, só nasci num documento, que se eu liberar 24 horas a manutenção, e não tiver a manutenção dos trilhos, a verificação das resistências, da parte elétrica, se houver um acidente, o senhor assume comigo a responsabilidade perante um promotor? Falei, olha, a coisa não precisa ser feita de afogadilho, nós temos que discutir, temos que verificar quais são as condições. Então, só para, nós temos um tempo, e tem que ser mesmo escasso, não é, Marcolino, porque é muita gente para falar, e haverá explicações técnicas, está aqui o senhor Milton Joia, representando o metrô, que vai fazer essas colocações, mas, são algumas questões que colocaram para a gente meditar, não são fatores impeditivos, mas são fatores que a gente tem que levar à reflexão, discutir, e procurar superar, para tornar possível, como falou o Nofre, superar para criar as condições. Então, primeira questão, troca de trilhos. Sempre que as equipes constatam trilhos, eu vou ler aqui, são algumas colocações que foram feitas, eu não sou um técnico, eu sou um deputado, como o Marcolino, como a Leite, se a gente quer ver a coisa acontecer. Então, sempre que as equipes constatam trilhos com desgastes, ou trincas durante as inspeções noturnas, a substituição é feita na mesma madrugada, ou no máximo no dia seguinte. O segmento do trilho é cortado, removido, e o novo é soldado. Esta ação garante a segurança da movimentação dos trens, ao longo das linhas, prevenindo graves acidentes, tais como descarrilamentos. Manutenção do terceiro trilho. O terceiro trilho, responsável pela alimentação elétrica dos trens, é inspecionado, e, quando necessário, substituído por ocorrência de falhas ou desgaste. Esta atividade só pode ser realizada durante a madrugada, devido à necessidade de interrupção do tráfego e desligamento da energia. Máquinas de chave e aparelhos da mudança de nível, de via. Esses equipamentos de alta complexidade técnica são responsáveis pelas mudanças de via dos trens em operação, e estão diretamente ligados à segurança e ao aumento da oferta de trens. A manutenção permanente é necessária para minimizar interferências na circulação de trens. São realizados ajustes, lubrificações, medições de bitola, todas exigindo a paralisação da circulação de trens e o desligamento de energia no local. Limpeza técnica e controle de pragas. O metrô realiza desinsetização e desratização nos túneis, trens, pátios, estações e subestações de linha. Estas ações garantem a integridade de cabos elétricos e o controle ambiental, e são indispensáveis à conservação dos túneis e da própria via permanente. As atividades são importantes na prevenção de pequenos incêndios provocados por papéis e detritos em geral. Para a entrada nos túneis e vias elevadas, é necessário que o serviço seja executado exclusivamente fora do horário comercial. Sistema de sinalização de vias. São só mais três itens. Eu estou querendo resumir bastante, porque vai ter uma exposição técnica do metrô depois. Responsável por garantir a circulação segura dos trens, possui equipamentos instalados ao longo das vias e salas técnicas. São realizadas manutenções preventivas, inspeções, testes e limpeza em cartões eletrônicos. Para a realização dessas atividades, é necessário desligar o equipamento, o que impede que trem circule no trecho em manutenção. Assim, esse tipo de serviço só pode ser realizado durante as madrugadas. Subestações primárias. Tratam-se das subestações primárias que recebem energia da concessionária. As manutenções e subestações requerem desligamento parcial ou total da energia. Subestações retificadoras. São subestações elétricas que fornecem energia elétrica para a alimentação dos trens, e necessariamente só podem receber a manutenção sem a circulação de trens. E as subestações auxiliares, eu vou parar por aqui, são subestações responsáveis pela alimentação elétrica das estações, não podendo haver desligamentos com a presença dos usuários. Por isso, são realizadas durante as madrugadas. Então, uma questão importante é aquela que afeta diretamente a segurança e pode pôr em risco a vida dos usuários do transporte. A manutenção é algo muito importante. E nós temos, então, o que eu vejo aqui? Eu estou vendo um debate extremamente sério, profissional, técnico, de deputados que querem a solução do problema. Não de deputados que querem simplesmente fazer uma manifestação política, ou tirar qualquer tipo de proveito em razão de uma situação de carência no transporte. Mas não de deputados que nós conhecemos o trabalho, o deputado Marco Olino, que eu já conheço a sua atuação, a Alessia, o tempo que eu era promotor, lá no Carnaval, garantindo a... trabalhávamos em conjunto, na segurança das escolas de samba, no desfile, deputados que estão fazendo um trabalho sério. E o que eu acho que nós devemos fazer aqui, dirigindo ao senhor Milton Joia, a nossa querida Eneida, representante do metrô, é colocar esse debate dentro de um patamar de discussão técnica, em que nós também vamos trazer os nossos especialistas, vamos trazer também cada um, os peritos, os técnicos de avaliação, para confrontar as informações que estão sendo colocadas. Mas não é uma questão que se resolve puramente num conceito de vontade, de querer fazer ou de um pensamento. Isso se resolve a partir das condições, como falou o Onofre, técnicas que vão tornar possível isso. Na discussão, lá com o secretário Jurandir Fernandes, surgiu uma coisa que já existe e, muitas vezes, não se é aproveitada. Durante todos os dias da semana, o último metrô sai dos pontos extremos à meia-noite. Se ele sai à meia-noite, necessariamente, ele não vai parar nas outras estações à meia-noite. Ele vai passando sucessivamente pelas estações até chegar uma hora da manhã, em horários diferentes. Então, ele sai meia-noite, Santana, aí meia-noite e cinco ele vai estar na determinada estação, meia-noite e dez na outra, meia-noite e quinze, meia-noite e vinte, e assim sucessivamente. No que diz respeito do sábado ao domingo, vão sair uma hora da manhã e vão terminar o trajeto às duas. O que é possível fazer, dentro dessa discussão de antemão? Que o metrô divulgue tabelas informando a população dos horários em que o trem vai passar em cada uma dessas estações, de maneira que é possível, ao sábado, chegar a utilizar o trem em determinadas estações até duas horas da manhã, ou próximas duas horas da manhã, e nos dias normais, até uma hora da manhã. Sem prejuízo disso, o que todos nós queremos é estender esse horário de funcionamento. Então, eu quero aqui, essa discussão é muito importante, o que nós, que, a título de uma sugestão, que a gente ouça com muita atenção as colocações técnicas que eu já ouvi naquela reunião, que vão ser colocadas, e, independentemente de nós concordarmos ou não, anotarmos para prosseguir com esse debate, trazendo contribuições técnicas para, quem sabe, né, Onofre, tornar possível, o que todo mundo quer, que é o metrô 24 horas. Parabéns, Lestia Brandão, parabéns, Luiz Cláudio Marcolino. Obrigado, presidente do Capês. Com a palavra agora, Milton Joia, da diretoria do Metrô São Paulo. Então, presente também, aqui na audiência pública, Ruth Alves, Ana Paula, São Sambra, Deputados sem terra da Zona Oeste e do Oeste de São Paulo, Cacheto, presidente da União da Escola de Samba de São Paulo, Derec Ronei, do Boletim Negro Ferroviário, Gislaine Ferreira, da apresentação comunitária Nova Heriópolis, Mazé, presidente do Diretório Nacional de Santo Amaro, Alexandre Valdes, do Boletim Metro Ferroviário, Felipe dos Santos Alves, de Imbuguaçu, Luiz Santos, Luizão, presidente do Sindicato dos Promotores, Constitucionadores de Vendas de São Paulo, Jamil Murad, presidente do PCdoB de São Paulo, e deputado, estadual e vereador. Com a palavra, Milton Joia. Boa noite. Meu nome é Milton. Eu sou o gerente de manutenção do Metrô de São Paulo. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que significa para nós, metrô, operar durante as 24 horas. Então, por favor, você soltaria a apresentação? Obrigado. O Metrô de São Paulo opera de segunda a segunda, sete dias por semana, das quatro e quarenta da manhã até as vinte e quatro horas. Trezentos e sessenta e cinco dias do ano. Para essa operação, nós temos um grupo de empregados de operação e de manutenção que dão todo o apoio, todo o suporte para que ela aconteça da melhor maneira possível. Próximo, por favor. Nós transportamos, nos dias úteis, quatro e meio milhões de passageiros, somando os passageiros transportados na linha quatro. Então, nas linhas um, azul, dois, verde, três, vermelha, quatro, amarela, e cinco, lilás, o metrô transporta o metrô, quatro e meio milhões de pessoas por dia. Próximo, por favor. Com o objetivo de atender toda essa população com segurança e pontualidade, nós temos um grupo de, um conjunto de processos de operação e de manutenção que garantem que a operação aconteça da melhor maneira possível, com segurança para todos os usuários. Nós empregamos todos os dias, nos horários da manhã e tarde, aproximadamente 3 mil empregados todos os dias, de operação e de manutenção nesta operação. E no período noturno, contabilizando, inclusive, pessoal de limpeza, trabalham 1.500 pessoas, aproximadamente 1.500 pessoas todas as noites, para que a gente tenha o resultado que a gente tem. Próximo, por favor. Mas aqui é a nossa linha, as cinco linhas, nossa rede, em crescimento, e pequena ainda, em crescimento. Nós operamos das 4h40 até as 24h. O que acontece das 24h até as 4h40? É importante que a população saiba o que efetivamente acontece no metrô. Então, por favor. A sequência de atividades está descrita aqui, é o seguinte. Entre 0h e 1h da manhã, nós temos um período ainda de operação. O usuário que entra meia-noite 10, meia-noite 15, em algumas estações, ele é atendido, ele é levado até o destino dele. Então, efetivamente, o metrô opera até 1h da manhã. Ou seja, o último usuário sai na estação terminal, Itaquera, por exemplo, Barra Funda, Tucuruvi, Jabaquara, Vila Madalena, sai a 1h da manhã. Então, o metrô efetivamente opera até 1h da manhã. A entrada de passageiros nas estações não acontece até 1h da manhã. Acontece até um pouco antes. Por exemplo, o horário de entrada, o limite de passageiros na estação São Bento, está escrito BTO, é 0h32min. Se um usuário chegar na estação São Bento hoje ou amanhã a 0h32min, ele pega um trem e vai para o destino dele. Então, um outro exemplo. Se um usuário chega na estação Brigadeiro, linha 2 verde, BGD, coloquei em sigla, vocês me desculpem, senão não caberia na tela. A estação Brigadeiro fecha à meia-noite e 24. Ou seja, o usuário que chega na estação Brigadeiro até este horário, ele é transportado. Então, de novo, o metrô não fecha à meia-noite. O metrô termina de operar à 1h da manhã e começa a operar às 4h40 da manhã. Então, este horário até 1h é o horário que a gente transporta os últimos usuários, os leva até a estação de destino, reposiciona os trens e inicia o período efetivo de manutenção e limpeza do sistema, que eu vou mostrar para vocês agora. Por favor. a 1h da manhã o sistema é desligado, então as vias são desenergizadas. O que significa isso? A alimentação elétrica que vai para o trilho de alimentação dos trens, que nós chamamos de terceiro trilho, é desligado. A partir desse momento, a gente começa a efetuar os serviços de manutenção com a entrada de veículos na via e assim por diante. Então, entre 1h e 4h da manhã, nós executamos todas as atividades ou quase todas as atividades de manutenção programadas. É importante frisar, o metrô faz neste horário manutenções programadas, também manutenções corretivas. Das 4h às 4h30, a gente finaliza os trabalhos e testa os equipamentos. Às 4h30, a via é energizada. O terceiro trilho, aquele trilho de alimentação é energizado e os trens começam a circular. Dez minutos depois, as portas das estações são abertas. Então, nós estamos discutindo aqui um gap de 3h40, que é da 1h da manhã até as 4h40. Ou 3h30, que é da 1h até as 4h30 da manhã. Quais são as atividades que nós fazemos rotineiras de manutenção? São inúmeras. Até o nobre deputado Fernando Capês já citou algumas. Nós temos atividades de manutenção dos trilhos, atividades de manutenção dos trens, atividades de manutenção do sistema de controle da circulação dos trens, atividades de limpeza, inspeção e assim por diante. Eu vou mostrar algumas para vocês. Limpeza técnica. O deputado comentou. Limpeza técnica. Qual é o objetivo? O objetivo principal, na verdade, são três objetivos, é evitar a proliferação de vetores. Vocês não veem rato, inseto nas estações, nos túneis, nos trens, no metrô. Não existe isso. Além deste objetivo, existe um outro que é muito importante, que é lavagem da via. A gente impede que pequenos papéis, alguns detritos, possam entrar em combustão e pegar fogo no sistema. Vocês não veem isso. E o terceiro, que é o mais importante para nós, é, na lavagem dos trens, na lavagem das vias, a gente elimina a poeira do sistema. Eliminando a poeira do sistema, eu diminuo o número de ocorrências de falha nos equipamentos e nos trens. A poeira causa problema para nós. Então, na lavagem da via, a gente resolve esse problema. Por favor. Este serviço é um serviço muito importante, que é uma inspeção da via, inspeção dos trilhos. Se vocês olharem a fotografia aqui de baixo, este é um trilho trincado. Um trilho trincado descarrilha um trem. Um trilho trincado descarrilha um trem. Nós temos um serviço de inspeção extremamente detalhado, criterioso, que detecta qualquer tipo de problema de trilho trincado, trilho gasto, e, na ocorrência, a gente troca o trilho. Ou faz algum tipo de manutenção. Então, o serviço de inspeção, ele é muito importante. E ele só pode ser executado de madrugada. Por quê? Porque eu preciso desligar a energia elétrica, não ter trem circulando para alguns empregados nossos de manutenção acompanharem todos os trilhos durante todas as noites. Então, todas as noites, um grupo de empregados de manutenção muito importante anda pelos trilhos. não dá para andar pelos trilhos com o trem circulando. E se eles não fizerem a inspeção? Se eles não fizerem a inspeção, pode ser que não aconteça nada no dia seguinte. Mas se a gente tiver um trilho que nem esse, por exemplo, vai descarrilhar um trem no dia seguinte. Ou seja, é um serviço que, se não feito, pode comprometer a segurança de todos nós. se o problema é detectado, uma troca de trilho é necessária, ela só pode ser executada de madrugada. Por quê? Porque a gente troca pedaços de trilho, pedaços de 20 a 24 metros de trilho. Se tem um problema de uma trinca, a gente cerra o trilho, 24, 20 a 24 metros, depende da trinca e substitui. Cada 20 metros de trilho pesa mais de uma tonelada. A gente usa um trilho chamado TR57. O TR57, que é o tipo de trilho nosso, pesa 57 quilos por metro. 20 metros, uma tonelada. Não dá para levar esse trilho debaixo do braço, não dá para levar esse trilho e entrar por uma estação. Ele precisa entrar na noite anterior ou na mesma noite entrar com equipamentos especiais, veículos especiais. Não dá para ter circulação de trem e a gente precisa trocar. A gente cerra o trilho, coloca o novo trilho e solda o novo trilho. Não é possível ser feito esse serviço durante o dia. Poderíamos fazer, só que se a gente fizer durante o dia, a gente vai paralisar a operação comercial por três a quatro horas. Nesse serviço de troca de trilho, a gente tem cinco grandes condições. A primeira condição é a preparação. Nós precisamos preparar o trilho. O que é preparar o trilho? Quantos metros? Qual é o desgaste do trilho? Se a gente tiver um sistema... Eu vou entrar num detalhe que eu acho que é importante. Se o trilho estiver gasto e eu colocar um trilho novo, o que vai acontecer? Nós vamos ter um trilho mais alto do que o outro. Um trilho mais alto do que o outro, a hora que o trem passa, bate. A hora que o trem bate, a roda bate, o que acontece? Estraga o trem e é um desconforto muito grande para o usuário. Além de poder ter algum tipo de problema. Então, o trilho precisa ter o mesmo nível de desgaste, o trilho novo, aquele segmento de trilho que a gente vai trocar, que o trilho existente na via. Além disso, o tamanho. Então, a preparação é muito importante. Volta, 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 volta. 11 minutos. Desculpa, deputado. A logística é importante, eu comentei com vocês, é uma tonelada que precisa ser levada até um ponto. O tempo de serviço para soldar um trilho, a gente demora três horas. Esse é o nosso prazo. a frequência. E aqui é um detalhe importante. Quantas trocas de trilho a gente faz no sistema? 20 por mês. Ou seja, durante 20 madrugadas de um mês de 30, a gente faz troca de trilho. Isso é uma média. Pode ser mais, pode ser menos. Mas, em média, 20 trocas de trilho. E uma condição. A via precisa estar desenergizada. Próximo, por favor. Um outro ponto importante é esmerilhamento de trilho, que é feito também de madrugada, e ele garante que o trilho não esteja enrugado. Quem anda de carro já deve ter ouvido falar naquele asfalto costela de boi, não é isso? Lembra disso? Aquele asfalto. O trilho também pode ficar assim. Ele não fica quando a gente esmerilha o trilho, aí ele fica lisinho. principalmente em curva. Próximo, por favor. Manutenção de máquinas de chave, aparelho de mudança de via. O deputado Fernando Capês comentou. Esse ponto é muito importante. O aparelho de mudança de via permite a mudança de via de um trem de uma via para a outra. Vou dar um exemplo. O trem em Jabaquara, estação Jabaquara, não sei se vocês conhecem, ele muda de via toda vez que ele chega na estação ou quando sai da estação. Essa operação acontece mais ou menos 3 mil vezes por dia. Então, o equipamento que está lá, ele é manobrado 3 mil vezes por dia. Aquele equipamento. E se por acaso acontece algum tipo de problema, a gente precisa parar a operação comercial. Ou seja, a manutenção desse sistema é fundamental para que a gente garanta no dia seguinte a disponibilidade. Próximo, por favor. Inspeção de terceiro trilho. O terceiro trilho é o trilho que alimenta os trens e a gente só consegue fazer essa inspeção também de madrugada e com o trilho desligado. São 750 volts, corrente contínua e o toque no trilho mata. Desintegra, inclusive. Então, não dá para fazer o serviço durante o dia ou com o trilho energizado, com circulação de trens. E se não fizer esse serviço, o trilho pode, o terceiro trilho pode ter algum tipo de problema e a gente pode ter um acidente grave. Próximo. Sistema de sinalização de via. Sinalização é um sistema que controla a circulação de trens. Então, toda a segurança na circulação de trens está baseada no sistema de sinalização. Basicamente, tem dois, basicamente, duas básicas funções. Primeira, é deteção do trem. Através desse sistema, a gente sabe onde o trem está. Então, a gente sabe que tem um trem na estação tal por causa desse sistema. E, segundo, esse sistema garante a distância mínima entre os trens. Ele impede que um trem invada o espaço de outro. Logo, impede colisão. Esse sistema é vital. E ele só... Volta, volta, só para terminar. Esse sistema é vital e ele precisa ser feita a manutenção. Toda parte de cartões, toda parte de inspeções, limpeza, é feita nesse sistema. E eu preciso desligar o sistema para fazer. Então, não dá para desligar durante a operação comercial e circular sem esse sistema. Próximo. Segue. 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 Algumas outras atividades são feitas também às noites, às noitadas. por exemplo, implantação de sistemas e testes. Isso acontece durante as noitadas, que é quando a gente pode fazer teste do sistema. Passa, por favor. Por exemplo, modernização dos sistemas, implantação de novo sistema de sinalização, novas retificadoras, novas subestações, a gente implanta de madrugada. Por favor. Substituição do laço das pedras que ficam embaixo dos trilhos, modernização do sistema de prevenção de acidentes, tudo isso é implantado e testado de madrugada, que é quando a gente consegue fazer teste. Durante a operação comercial, a gente não testa. E teste de novos trens ou trens modernizados. Peça, por favor. O metrô faz parte de um órgão, de um grupo chamado Comet, em si, metrôs do cômodo. Comet é comitê de metrôs. Comitê de metrôs é um grupo de metrôs que transportam mais do que 500 milhões de passageiros por ano. O metrô transporta um bilhão. De todos esses sistemas que são os maiores sistemas do mundo, à exceção de Tóquio, que não está aqui, todos eles têm esse horário de operação, de entrada, de início, de operação e de término de operação. Tóquio tem um horário muito parecido com o nosso, que a maior cidade do mundo é Tóquio, e o metrô de Tóquio funciona similar ao nosso. E a segunda maior cidade do mundo é Seul, e o metrô de Seul também funciona de maneira similar ao nosso. O metrô do México, que é a terceira cidade do mundo, opera das seis até a meia-noite e meia, um horário menor ainda que o nosso, mais apertado que o nosso. O único sistema que opera parcialmente 24 horas é Nova Iorque, tem uma situação diferente. E eu queria passar a próxima prancha. O metrô de Nova Iorque, eu não tenho muitas informações, mas as poucas que eu tenho me remetem a dizer que o metrô de Nova Iorque fecha trechos de linha por uma semana. por exemplo, está no site, esse é o site, eu visitei o site e está escrito lá que no período de 18 de março a 22 de março, a linha E e a linha M estará fechada num trecho. Significa parar, fechar um trecho de linha com cinco, seis, oito estações, dez estações por uma semana. Próximo. Eu queria passar um filme agora, não foi feito pela gente. Não, já são 18 minutos e 20 segundos. Deputado, faz parte da minha apresentação. Eu sei, mas 10 minutos de apresentação para cada orador. Então, para já ir concluindo. Oi? Não entendi. Deu 18 horas, 73 minutos, não dávamos 10 minutos para cada orador, todo mundo respeitou o tempo. Já são 18 minutos e 38. Pode concluir a apresentação. Tá bom. Muito obrigado. Então, com a palavra... Oi? Não, mas o vídeo de quanto tempo? Quanto é o tempo do vídeo? Encerrou. Quanto é o tempo do vídeo? Então, tá bom. Então, com a palavra agora Luiz Queiroz, da CURS São Paulo, também dos bispos sindiários de São Paulo. Lembrando também que está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, também pela TV Web, também no site da Assembleia e no plenário de Sereno Kubitschek. Até agora, já tem 215 pessoas que se inscreveram, que assinaram a lista de presença. Então, ainda não tinha totalizado, mas até então tinha 215 pessoas presentes na nossa audiência pública. com a palavra Luiz Antônio Queiroz, demonstrando a importância, não é... acho que é importante frisar, Queiroz, só um minuto, não é todo dia que a gente consegue fazer debates como esse de projetos de deputado ainda em tramitação, com a casa cheia como está. Então, demonstra que a população quer discutir, sim, metrô 24 horas na cidade de São Paulo. Com a palavra, Queiroz. Bom, boa noite a todas, a todos. Primeiramente, parabenizar a iniciativa dos projetos, deputado Alessi, deputado Marco Lino. Bom, gente, eu sou do ramo de transporte, não sou metroviário, mas sou do ramo de transporte e sou um usuário do metrô. Se for, pelo que me antecedeu aqui, nós não vamos ter metrô 24 horas nunca. Porque as questões técnicas que são reais, tem que ser resolvidas. Eu acho que a população não quer saber das questões técnicas, quer saber como é que resolve as questões técnicas. E o governo do Estado, que está aí há 20 anos, se construir metrô no ritmo que está sendo construído nos últimos 20 anos, nós vamos estar voando flutuando, eles não terminaram os projetos de construção do metrô que estão alardeando para todo lado. Então, essa é a grande verdade, é a necessidade do transporte público, e não é só metrô. Porque, aí, eu ouvia o pessoal falando de Jardim Ângela, o pessoal te vê lá, Jardim Ângela, leva o metrô até um determinado lugar e depois, você precisa de outros moldais, leva o metrô até Itaquera, quem vai para a cidade Tiradentes vai fazer o quê? Vai a pé? Então, não é só a questão do metrô 24, é interessante, é necessário, o governo está aí para satisfazer as demandas da população porque o metrô é pago com o nosso dinheiro, é o dinheiro do usuário, não é de graça. Então, os técnicos recebem para resolver os problemas técnicos. O governo recebe impostos que é para atender a necessidade da população. Esta é a lógica. Seja ele metrô, seja ele ônibus ou qualquer tipo de transporte público. porque hoje nós temos o transporte público mais caro do mundo. Isso é uma realidade. Tem três pressupostos na questão do transporte público principais, que é conforto, nós temos conforto em qualquer um. Segundo, velocidade, sabemos, o metrô, se o céu escureceu, ele reduz a velocidade. Não precisa nem chover. Hoje, o que tem hoje. E outra, que é pontualidade. Nós não temos qualquer um desses três pressupostos em qualquer modal, seja ele sob trilhos, seja ele sobre pneus, quando se trata de transporte de passageiros. Então, se for ficar dessa forma, ninguém começar, e aí o projeto vem ao encontro disso, da necessidade, nós temos que começar a fazer. Uma pergunta que eu gostaria que o pessoal do Metro me respondesse, como usuário, nos projetos que tem de outras linhas, está previsto esta possibilidade para não ter o problema técnico que tem nas linhas hoje? Está aí a linha amarela. Conseguem resolver tecnologia para tirar o trabalhador dali que pilota o metrô, mas não tem tecnologia para fazer a limpeza? Para fazer manutenção? Essa é a grande pergunta. Então, há necessidade. Então, os técnicos são isso. Vão lá, resolvam a necessidade. E o governo faça com que isso aconteça. E não esqueça, volto a dizer, não esqueça dos outros modais. O metrô está aí dizendo que transporta 4,5 milhões de pessoas por mês, não é? É isso? Por mês? Por dia? Por dia, não é? O transporte coletivo de São Paulo, não estou nem falando da MTU, transporta por volta de 6,5 milhões de pessoas dia. e nós não temos ônibus, na verdade. Nós temos caminhões e tem a carroceria de ônibus. É diferente de ter ônibus. Acessibilidade não existe. E aí tem a MTU, que deve falar depois de mim, que tem, primeiro, a pior frota em termos de idade. Segundo, vou dizer, os carros não são ônibus. segundo, tem o motorista fazendo a função do cobrador e de motorista. Como nós vamos ganhar velocidade nesse sentido? Como nós vamos ter segurança no transporte nesse sentido? Nem falando de metrô, porque metrô já foi dito aqui. Eu não sou um técnico, mas na questão do rodoviário eu tenho mais conhecimento nesse sentido. Como é que você vai fazer isso? o motorista para no ponto de ônibus, entram 10 pessoas, ele vai cobrar as 10 pessoas para depois ele fazer a viagem. Então, uma viagem que poderia durar 30 minutos, 40 minutos, vai durar uma hora e meia. Na madrugada, vão dizer, não, tem ônibus na madrugada. Tem, alguns. Que é um ônibus que sai do ponto inicial, vai para o ponto final, volta do ponto final, volta para o inicial, que demora 3 horas o intervalo de um ônibus. Então, realmente, nós não temos transporte público na madrugada. E aí, sem contar lazer, a questão do gourmet, a questão de, enfim, que acontece toda na madrugada, nós temos uma cidade de 11 milhões de habitantes, 7 milhões de veículos nessa cidade. E ninguém pensa isso. infelizmente, se faz projetos para determinado tempo de governo, esta é a verdade, se faz projetos para quatro anos, mas não se pensa no plano diretor, não se pensa numa continuidade. E transporte é uma coisa que entra e vai continuar, independente de quem esteja aqui na Casa de Deputados, que esteja na Prefeitura, que esteja no governo. Então, isso tem que ser obedecido nesse país, essa questão é essa. tem que discutir projetos de interesse da população e aí cabe a nossa população forçar essa discussão. Porque, se nós virmos aqui falar, a desculpa técnica, eu tenho um milhão para que não aconteça. Eu quero, dos técnicos, é a viabilidade técnica de funcionar. É isso que nós precisamos. Vamos precisar de desculpa. desculpa, é o que mais a gente ouve. Cadê os corredores de ônibus prometidos para São Paulo? Vamos ver. De que jeito você ganha velocidade? De que jeito se estuda? não, nós temos que tirar o passageiro do transporte individual e trazê-lo para o transporte público. Fala para mim, uma mulher andar num trem da CPTM às seis horas da tarde ou num metrô que vai para a Zona Leste às seis horas da tarde. O que que acontece? Ou num ônibus enlatado? E aí, é o poder da força. Chegou o transporte, quem for mais forte entra primeiro. Normalmente, as mulheres são as que mais sofrem nessa questão. Então, gente, eu acho que governo não tem que dar desculpa, tem que dar resultado. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Queiroz, representante Central Único dos Trabalhadores. Agora, passar a palavra ao deputado Amazonas. E, na sequência, nós já vamos abrir já para o plenário. Tem aqui 15 pessoas inscritas. Nós combinamos 10. Se for possível, a gente vai chegar até os 15. Tudo bem? Então, com a palavra ao deputado Amazonas. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a deputada Alessi Brandão e o deputado Mercolino pela iniciativa. Eu militei mais de 20 anos aí na área do transporte, do sindicato dos condutores, da confederação dos trabalhadores em transporte, e a gente vem discutindo essa temática do transporte há bastante tempo. ninguém em sã consciência pode ser contra ter o metrô 24 horas em São Paulo. Ninguém, talvez o governador. Acho que nem os técnicos estão convencidos, é que eles têm a obrigação de vir aqui e apresentar aqui as dificuldades técnicas, mas em sã consciência eu tenho certeza que eles são favoráveis ao metrô 24 horas. Uma cidade como São Paulo, que foi projetada para funcionar durante 24 horas, você tem táxi 24 horas, uma pequena parcela de ônibus 24 horas, motos 24 horas para entregar pizza, feira da madrugada em São Paulo, ou seja, a cidade pulsa durante 24 horas, então não justifica não ter metrô 24 horas em São Paulo. E aí, quando se coloca as questões técnicas, não, o problema é só técnico. eu acho que tem problema técnico, sim, e bastante, mas por conta da política que foi adotada nos extremos de transporte há bastante tempo. Por quê? Porque o metrô em São Paulo ficou parado no tempo. É necessário lembrar aqui, e aqui os metroviários aqui não me deixam falhar, de que o metrô de São Paulo começou a ser construído exatamente mais ou menos no mesmo período que o metrô do México. Vai ver quantos quilômetros tem de metrô no México enquanto tem aqui. Se nós tivéssemos crescido na mesma proporção, certamente hoje nós não teríamos dificuldade técnica, você teria mais linhas, você poderia estabelecer algumas regiões. Nesse dia, você vai colocar 24 horas na Zona Norte, na outra semana você poderia colocar para servir a Vila Madalena e por aí vai. Mas nem isso a gente tem condições de fazer. Então, é um problema político, de falta de investimento. Propaganda tem as melhores, o plano de expansão. Quando você vê, fala no plano de expansão, parece que nós estamos aqui no paraíso, o metrô para todo lugar, não falta a todo momento. Portanto, é um problema político essa questão de falta de investimento. E a cidade, ela fica menos democrática. Menos democrática, porque se eu tenho dinheiro, eu posso ficar até de madrugada. O trabalhador já não tem essa opção, porque se eu tenho dinheiro, eu fico de madrugada, eu vou pegar o táxi. Agora, eu tive, eu tive, eu fui assistir o carnaval lá no Sambódromo, mas eu não, eu resolvi sair às três da manhã, eu não queria ficar até às sete para ver a última escola. Eu saí às três da manhã. Foi, para pegar um táxi, era uma dificuldade. Muitos jovens ali vieram com o seu próprio carro, beberam e saíram dirigindo, porque não tinha possibilidade, não tinha táxi suficiente e tal. Então, a cidade, ela fica menos democrática, quando não pode pagar, volta para casa. Quem não pode, tem que esperar o dia amanhecer e ir criando aí muitas dificuldades. Portanto, eu queria aqui dizer que também, vocês devem ter visto aí recentemente a grande imprensa dizendo o seguinte, que cerca de 90% dos projetos que são aprovados nessa casa é vetado. Olha aí outro problema de dificuldade. de vetos a projetos aprovados pelos deputados aqui nessa casa. Eu fiquei assustado, acabei de chegar, também posso ser agora, já tive a oportunidade de exercer o mandato de vereador. Eu queria dizer para vocês o seguinte, se nós tivéssemos gestores sérios na área de transporte, eu não precisava ter feito uma lei para obrigar os ônibus de São Paulo a substituir os ônibus com motor dianteiro por motor traseiro. Isso está ocorrendo fruto de uma lei de minha autoria na capital. se nós tivéssemos gestor sério, eu não precisaria ter feito uma lei para garantir o emprego dos cobradores de ônibus e não é só por conta de uma questão social para garantir o emprego, não, é porque o motorista de ônibus não pode exercer dupla função e está aí garantido através de uma lei. Aliás, já apresentei esses projetos aqui na Assembleia, nessa proporção de veto, eu acho que não vou conseguir aprovar essa lei, essas leis aqui, mas eu vou me esforçar, contar aqui com os nossos pares e com a sensibilidade do governo para aprovar essas leis que têm um caráter importante de saúde para os operadores, no caso dos ônibus. Portanto, eu acho que nós estamos numa grande jornada, eu acho, tem uma pergunta que já foi feita aqui pelo meu antecessor, que era bom que a diretoria do metrô respondesse aqui. Está bom, não é possível fazer hoje, não é possível ter metrô 24 horas na atual circunstância, mas é possível ter quando? Daqui um ano? Daqui a dois? Daqui a dez? Isso está na previsão? Isso está no planejamento? Porque daqui a pouco São Paulo tem 20 milhões de habitantes, pode chegar, e aí? Então, eu acho que está faltando um pouco mais de vontade política também. Tem problema técnico, eu não sou um grande especialista no metrô, trabalhei muito tempo com ônibus, então nós não estamos desconsiderando, mas eu acho que vontade política também faltou ao longo desses anos todos, e hoje nós pagamos o preço de não poder fazer a expansão tão propagada pelo governo, de alguns quilômetros a mais, mas não tem expansão no horário de funcionamento. Eu acho que essa seria a nossa palavra de ordem. Metrô 24 horas, e expansão sim no seu horário de funcionamento para atender os trabalhadores que trabalham na madrugada. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Amazonas. Nós tínhamos também feito o convite para a MTU, e acabou não indicando o representante para essa audiência. Também foi convidada a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ela mandou o retorno, que não poderia comparecer à audiência, mas se colocava à disposição para os ajustes que vêm a ocorrer no Estado de São Paulo a partir do debate feito também aqui no dia de hoje, que muita gente tem perguntado, e a segurança? Como é que fica a Segurança Pública? E a Secretaria de Segurança Pública coloca à disposição, depende da conção do debate aqui, para discutir também a adequação em relação à Segurança Pública no Estado de São Paulo. Então, eu queria já iniciar agora a fala para o plenário. O primeiro é o Diego Casais, ele é da Organização Avas, acho que muitos de vocês assinam a capítulação pública, que tem circulado bastante nas redes sociais, chegou a quase 100 mil assinaturas, o que tiveram chegar a 100 mil, cadê a placa? Está aqui a placa, quantas? Tem lá a placa das assinaturas, foi quantas as assinaturas? 90 mil, 368 assinaturas, também da população colocando a necessidade do metrô 24 anos. Com a palavra, Diego Casais. Casais. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, deputada Alessio Varandão. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os senhores que estão na bancada. Meu nome é Diego, como o próprio deputado fala, apresentando a VAS. A VAS é um movimento global de mais de 20 milhões de pessoas, que só no Brasil somos mais de 3 milhões. São pessoas que todos os dias lutam por uma democracia melhor, lutam por mais participação em todo o mundo, em questões que vão de combate à corrupção, à busca por direitos ambientais, o direito das mulheres e várias outras demandas da sociedade. Hoje, especificamente, eu estou aqui para entregar essa petição simbólica para os deputados e que mais de 90 mil pessoas assinaram pedindo pelo metrô 24 horas. São pessoas que pedem pelo funcionamento do metrô, não somente pelo lazer, não somente porque São Paulo é uma cidade vibrante, que tem várias opções de gastronomia, várias opções de diversão, como colocaram aqui nessa fala, mas também trabalhadores noturnos, pessoas que dependem do transporte público 24 horas, porque são essas pessoas, de fato, que provém de todos os serviços da cidade de São Paulo. São essas pessoas que dão margem a São Paulo se tornar, de fato, a cidade que é. São pessoas que querem mais de 90 mil, que querem um transporte público mais incluso e querem um transporte público mais democrático e querem o funcionamento do metrô 24 horas. Deputados, senhores, existe um movimento no mundo, um movimento democrático e cada vez mais as pessoas estão participando. O poder popular está crescendo. Várias pessoas lotaram essa sala hoje para virem aqui participar dessa audiência. Como meu tempo é curto, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, diante de tudo que a gente ouviu, é, existe um desafio, nós, cidadãos, e todos os representantes, precisamos nos erguer acima desse desafio e vencê-lo. Muito obrigado. Queria agradecer ao Tiago e já chamando para fazê-los a palavra o Cachitú, que é presidente da UESP. Cachitú, presidente da UESP, União das Escolas de Samba do Estado de São Paulo. Também em três minutos com a palavra. Depois, na sequência, o Antônio Pedro, que é da FEPAC. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, aos deputados do Leice Brandão Marcolino. É um prazer estar aqui. Parabéns pela secessão. Foi falado aqui por algumas pessoas aqui sobre a questão do samba, do carnaval. A gente representa aí cerca de 90 mil pessoas que desfilam nas escolas de samba, no carnaval, e outras milhões de pessoas que sete, oito meses circulam nas noites, nas madrugadas, aí pelo carnaval. Antes de entrar aqui no assunto específico, dizer que a gente está favorável ao projeto, até porque não é só a questão do lazer, é a questão dos negócios. São Paulo é uma cidade de 24 horas, diferente de outras capitais do mundo que funciona até 10, 11 horas da noite. São Paulo é uma cidade que funciona de dia e de noite. Queria falar também a respeito do representante do metrô, que disse que São Paulo, o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo. Não sei em que base que ele colocou isso. o metrô está sempre cheio, lotado, que não leva... Eu queria, eu queria só pedir um minuto, que o representante do metrô não está aqui, eu gostaria que, como nós ouvimos ele, eu gostaria que eu ouvisse também a disposição dos nossos oradores. Espera só um minutinho. Para um pouquinho? Ah, tá, tá bom. Para ele voltar, que eu gostaria que ele ouvisse o que a população tem a dizer em relação ao metrô 24 horas. Está voltando? Será que ele não quis me ouvir? Obrigado. Voltou? Obrigado, Gastão. Pode continuar. Então, tá bom. Então, repetindo, o presidente, o representante do metrô disse que o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo, eu não sei que base. Eu estive para assistir meu time do coração em dezembro no Japão e... e andei por uma semana em Tóquio sem pegar nenhum tipo de condução. Foi de Tóquio para Yokohama, para outras cidades. Então, eu não sei que base que São Paulo pode... do metrô que eu vi em Tóquio, eu não sei que base que o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo. É um dos piores. Então, é necessário que as condições técnicas sejam ajustadas, que esse enorme número de trens dentro de uma mesma malha, evidentemente que deteriore o serviço e cria essa condição de uma manutenção mais pesada. Então, se precisa se depender das escolas de samba, do carnaval, do pessoal da noite, da cultura, dos trabalhadores da noite, a gente está apoiando esse projeto e as condições técnicas, como já disse meus parceiros, têm que ser ajustadas para que a cidade de São Paulo seja, de fato, uma cidade de qualidade. E pensando nos eventos que vamos ter e o crescimento da cidade. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Castor. Com a palavra agora, Antônio Pedro Tonhão, da FEPAC, Federação Paulistana das Admissões Comunitárias. Com a palavra por até três minutos. Boa noite. Sendo bastante breve aqui, parabenizar os deputados Leci, Brandão e Marco Lino por essa importante iniciativa que nós, da Federação Paulistana das Associações Comunitárias, apoiamos, como outras ações que estão ocorrendo hoje aqui na cidade, como houve ontem audiência para a criação dos conselhos de representantes das subprefeituras, como vai haver agora um debate, inclusive, que faz interface com a Segueção do Transporte, que é o debate do plano diretor, e tudo isso são meios e instrumentos para democratizar a nossa cidade. Por isso, essa audiência também cumpre esse papel. E, nesse aspecto, eu acho que a lei que se propõe aqui para o Metro Funcional 24 Horas está dada já as justificativas. Eu acho que a questão da lei seca que cria uma nova demanda, que obriga que motoristas que, e não são poucos, que circulam durante a noite, madrugada, tenham que optar por um tipo de transporte que nem sempre tem condição de ser um transporte pago como táxi. Tem que ser transporte público. Então, isso é uma demanda nova que o poder público e o Estado deve absorver. Fora isso, o próprio aquecimento da nossa economia, do nosso mercado de trabalho, o alto grau de empregabilidade do povo, dos trabalhadores, que permite a que muito mais trabalhadores trabalhem durante as noites, madrugada, na área de serviço, na área de lazer, entretenimento, também demanda essa ampliação do transporte para 24 horas. E eu acho que modelos, tem que ver, por exemplo, mostrou um exemplo de Nova York, que lá funciona 24 horas, tem que ver lá, então, qual é o modelo que permite funcionar 24 horas. essa demanda nossa aqui não é a invenção dos deputados, essa é uma demanda real, é uma demanda da sociedade. E não se justifica vir aqui com argumentos técnicos, porque eu conheço muito bem o que é técnica. A gente que mora na periferia, está aqui os companheiros do movimento de luta para o transporte aqui, do SOS em Boimirim, e da frente, e de defesa do transporte aqui também, da frente das entidades em Boimirim, que estão nessa luta tremenda há anos para a extensão do metrô. Nós conhecemos muito bem o que é isso. No começo, inicialmente, o metrô não era viável, mas depois de muita pressão, mobilização, manifestação, parar em Boimirim, permitiu-se, descobriu-se, então, que é viável. Você pede uma linha de ônibus no bairro, não pode, porque aqui não cabe um técnico lá, isso não é permitido, isso é proibitivo. Então, a gente sabe para que serve a técnica e a serviço do que muitas vezes está a técnica. Então, acho que cabe ao Estado criar as condições, a viabilidade técnica para fazer com que o metrô funcione 24 horas. Ora, o homem já conseguiu ir à lua, o homem já fez o trem-bala, nós vamos fazer aqui o nosso trem-bala brasileiro, de Santos até Campinas, Então, eu acho que a tecnologia, o grau de avanço que essa própria empresa alcançou, apesar dos desmandos do governo, permite com que a gente funcione, ter um transporte público que funcione 24 horas, porque a nossa cidade não para e os trabalhadores trabalham 24 horas, por isso, precisa de transporte público à disposição também às 24 horas. E eu acho que as empresas também que são do Estado, a MTU, a CPTM e a São Paulo de Transporte, devem participar desse projeto, porque é isso, o companheiro chega no final da linha do metrô, tem que ter ônibus, tem que ter o transporte complementado para que chegue até a sua habitação. E isso tudo está na mão do Estado e cabe ao Estado resolver essa questão e a sociedade cobrar, porque é ela que paga imposto, é ela que permite que a estrutura do Estado funcione e tem que funcionar a favor da maioria e, sobretudo, dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Tonhão. Com a palavra agora Jailson, do SOS Transportes do Imbu e Mirim, depois, na sequência, o Leonilson Queiroz, do Movimento Transporte também da Zona Sul. Então, eu pedi o pessoal ao Leonilson ficar próximo aqui do parlatório. Jailson, tem até três minutos. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar a iniciativa dos deputados estaduais, deputado Leci Brandão e o Luiz Cláudio Marcolino. Eu acredito que é uma discussão importante, mas eu acho que é importante também a gente ter aí também a oportunidade de saber os prós e os contras, porque não basta também só querer o serviço 24 horas, temos que também nos preocuparmos, e aqui eu falo enquanto usuário do sistema, também com a nossa segurança. Então, eu acho que é importante não esgotar esse assunto aqui hoje, mas que a gente possa realmente ir buscando formas de viabilizar a extensão desse horário, para que também ele funcione, se possível, 24 horas, mas também sem deixar a questão da segurança de lado, porque se acontece uma tragédia aí também, muitas vidas vão ser ceifadas. Então, eu acho que isso é importante, e eu estou falando isso porque eu escutei a rádio CBN hoje de manhã, escutei o especialista nessa questão, escutei também a fala da nossa deputada, então, são duas falas diferentes que também vale a pena a gente levar em conta as duas falas, ainda mais com a explanação aqui dos técnicos, do metrô, porque eu acho que é importante a gente também saber disso, não basta só querer que funcione, mas tem que funcionar com segurança. Mas eu quero pedir até licença à audiência pública para também fazer aqui algumas falas, até para essa casa, os deputados estaduais aqui, os 92 que elegemos, para que essa questão da mobilidade não se reduza somente a ter ou não ter metrô 24 horas, mas que a gente possa, aqui até sugiro para os nobres deputados que aqui estão nessa mesa, presidir nessa audiência, que seja criada uma frente parlamentar em defesa da mobilidade urbana do Estado de São Paulo. A gente também entende importante, enquanto movimento do M Boimirim, que somos, a realização de uma audiência pública para discutirmos o metrô do Jardim Ângela, que foi uma luta de pessoas na rua, não tinha viabilidade técnica, como o Antônio falou, depois eles se convenceram que a tecnologia conseguiria levar o metrô, só que, infelizmente, deputados, o Jurandir Fernandes, há dois anos, prometeu esse metrô para a nossa população e até agora não saiu do papel. Então, eu queria sugerir, se possível, a gente ter essa audiência pública nesta casa para a gente debater especificamente o metrô do Jardim Ângela. Também queria sugerir, para aí o secretário não está aqui, o Jurandir Fernandes, mas o representante do metrô que é subordinado, ele pode levar para ele, a sugestão de criar também, talvez até os deputados aqui, principalmente os governistas, a criação do Conselho Estadual de Mobilidade Urbana, para que nós, usuários, trabalhadores, quem está gerindo o serviço, possa discutir melhores condições de mobilidade urbana. Também queria dizer que, enquanto sociedade civil, já vou concluir, deputado, enquanto sociedade civil, nós também temos que pedir para os nossos deputados, parlamentares, os nossos governadores e prefeitos, para que essa questão do transporte seja uma política pública e não seja apenas uma vontade do governo A, B ou C, mas que tenha orçamento garantido para metrô, para ônibus, para trem, para bicicletário, para calçada, que a gente não fique pedindo favor para os representantes, mas que seja uma política pública. Uma coisa que eu queria deixar até para a nossa reflexão, o Brasil está para implantar o trem-bala, o trem-bala que vai de Campinas para o Rio de Janeiro. Eu queria deixar também essa sugestão para essa casa, trazer esse debate também para cá, porque será que eu, trabalhador assalariado, vou ter condição de pagar essa passagem desse trem-bala um dia que ele for instalado? Eu acho que essa discussão é importante, porque pelo que eu ouvi falar aí pela imprensa, a passagem média vai ser R$ 200, enfim, enquanto esse volume de dinheiro que vai ser gasto no trem-bala, poderia também ser utilizado nessa grande metrópole e ajudar muito os trabalhadores que estão sofrendo no dia a dia. Para finalizar de vez, por que também, deputados, a gente não tem aí os governadores, principalmente estadual, a gente tem aí as marginais, Pinheiros e Tietê, por que não podemos ter ali corredores expressos ligando Guarulhos à Zona Sul com ônibus confortáveis, grandes, por que não temos? Foi gasto lá para abrir as marginais de Tietê, para colocar mais carro, uma grana volumosa. Por que não colocar ali também corredor de ônibus expressos? Então, eu queria agradecer e vamos discutir a questão da mobilidade como um todo. Obrigado. Muito obrigado, Jair Wilson. Com a palavra agora, Leorilson Queiroz, do Movimento de Transportes da Zona Sul, depois, na sequência, Rodrigo Lopes, do Boletim do Transporte e Região Central. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhores deputados, deputada. Parece que no metrô, a única coisa que tem joia é o senhor Milton, porque está uma vergonha, tanto o metrô, como o trem, como o transporte de massa na cidade de São Paulo. essa foto ilustrativa do metrô não reflete a realidade da foto que temos enquanto usuários. Uma tremenda dificuldade até de acessar o metrô ou o trem. Às vezes, abro a porta do trem, olho e falo, não cabe. Mas eu tenho sorte que sempre tem alguém lá na estação trabalhando e ajuda a colocar eu dentro do metrô ou o trem. Os companheiros que pegam trem de manhã sabem como é que é. Você é comprimido dentro de um trem ou do metrô. Mas a solução parece que já foi dada aqui a pista, parece que o senhor Milton já deixou no ar o seguinte, se vocês querem ver como é que funciona o metrô 24 horas, que vão a Nova York, porque parece que ele não tem interesse, não tem nada com isso. Afinal, o metrô talvez não seja a área dele, porque ele não tem interesse de ir a Nova York para ver como é que funciona. E a solução, outra solução é a questão de se criar a rede de trens e metrô. Nós não temos redes, nós temos linhas. E falar aqui a rede com cinco linhas, isso é um absurdo, longe de ser uma rede. E para contribuir com a questão da rede, a gente, o movimento transporte, a gente está reivindicando também o metrô para a Zona Sul, principalmente ali para a região de Interlagos, deputado. O metrô ali no aeroporto, é um absurdo, o trânsito causado ali para a população que faz o uso de carro, ônibus, o trânsito que temos ali na Zona Sul em razão do aeroporto, porque existe um mar de táxis que acaba ocupando as avenidas e deixa a população presa no ônibus, aí se não tem como fugir. Então, é ideal que tivesse uma estação do metrô também ali no aeroporto, ali no Interlagos e, quem sabe, até ali no Grajaú. Para que se criar uma rede efetivamente de trens e metrô? não existe, temos aí essas linhas que é uma aberração, você não ficar três ou quatro trens passando para você tentar entrar em um. Isso é um absurdo. Se eles não conseguem colocar um transporte coletivo, um transporte com qualidade para a população, imagina trem-bala. Então, é muito preocupante, não estamos pedindo nada absurdo, já existe, ninguém está pedindo aqui para inventar a roda. Então, eu acho, deputado, que a solução é o deputado junto com outros interessados, a deputada e a Nova York lá conhecer como é que funciona o metrô de lá. Muito obrigado. Obrigado, Leonilson. Com a palavra agora, o Rodrigo Lopes. Depois, na sequência, Maria dos Anjos. Jardim Veracruz. Boa noite aos presentes. Boa noite, deputado NIC, deputado Luiz Cláudio Marcolino. Bom, eu, como estudioso do tema dos transportes, eu penso que o metrô 24 horas, no momento, não é viável devido à manutenção, conforme explicado por inúmeras palestras. A questão é a seguinte, enquanto o metrô 24 horas não é possível, seria interessante que nem o seu projeto de lei, deputado, de dar a MTU suprir o traçado que o metrô não está podendo operar de madrugada e até porque o metrô, aliás, o ônibus, ele tem uma capilaridade maior, uma capacidade maior de atender bairros mais afastados dos centros expandidos. Como o próprio exemplo de cidade de Tiradentes, eu posso falar aqui com a Brapôs Tavares, Parelheiros, ou então, propriamente, também Bé, que apesar de ir próximo do metrô, a locomoção na madrugada é praticamente impossível. Então, a minha sugestão que fica para os senhores é estudar a possibilidade inicialmente da utilização de ônibus nos traçados do metrô com intervalos baixos e carros articulados se possível, que tenha a capacidade de levar em média 150 pessoas por viagem com intervalo baixo para atender 24 horas, claro, de madrugada. E também, depois, posteriormente, depois de analisar os dados e os projetos, quem sabe, no futuro, assim, não tão próximo, mas no futuro, da gente contar com o metrô 24 horas em São Paulo. É isso. Obrigado, Rodrigo Lopes. Com a palavra agora, Mário dos Anjos, do Jardim Crescente. Depois, na sequência, vai ser o Edson Oliveira, Viana Júnior, subprefeito do Jacenã Tremembé. Boa noite para todas e para todos. Boa noite aqui à mesa. Dá parabéns aqui à deputada, porque eu fiquei muito feliz de ter uma deputada aqui na casa, é importante, acho que tem mais, mas eu fiquei conhecendo ela, fiquei feliz por ter uma mulher como deputada aqui falando com a gente agora, essa noite. Então, o que eu tenho para dizer aqui sobre transporte, eu sou da região da Mboimirim, só daquelas pessoas que saem quatro horas da manhã de casa para trabalhar e voltam às dez, chegam às dez na minha casa, porque nós não temos transporte de qualidade. E outra coisa, eu quero falar aqui para o pessoal do metrô que falou aqui agora há pouco, eu acho que o governo do estado tem que ter um comprometimento com aquelas pessoas que moram naquela região, que são quase mais de 600 mil habitantes, que sofrem de transporte ali, não só transporte de ônibus e precisa também do metrô de qualidade. Porque eu pego esse ônibus a quatro horas da manhã, a gente tem que disputar até o lugar de colocar o pé dentro do metrô. E sem falar do ônibus, que eu pego primeiro o ônibus para depois pegar o metrô. E nós queremos sim o metrô de qualidade, porque nós pagamos por esse serviço, antes de usar, nós já pagamos por ele. E é oferecido para a gente um serviço de má qualidade, um serviço péssimo. Então, esses governos que estão aí, esse governo que está aí, tem que ter esse comprometimento comprometimento com essa população. Porque nós votamos, acreditamos nele. E tem oito anos que nós estamos esperando a construção desse metrô do Ângela, e é só enganação. Nós não temos esse metrô lá. E ninguém quer falar quando é que vai fazer. Então, já chega de nos enganar. Nós ainda esperamos que melhore também o corredor de ônibus, os corredores de ônibus, a duplicação da Emba e Mirim, que é outro inferno que a gente passa a nossa vida todinha no trânsito, sai do serviço às oito horas para chegar na nossa casa às dez, porque nós vamos a pé, porque nosso ônibus não leva a gente até o final, porque tem trânsito. Se quer melhorar o trânsito, por que não investe no metrô, não investe nos ônibus de qualidade? Isso é um absurdo. E quero cobrar também aqui, falar aqui com nossos deputados que aqui estão, dar parabéns para vocês que têm esse compromisso com a população, que aqui estão. Porque se essa casa tem noventa e dois deputados que nós já colocamos aqui, deveria ter um compromisso com esse pessoal que votou neles e votou em vocês. Então nós cobramos também a presença desses deputados. E peço também que visite as periferias, coloque projetos de lei nas periferias e principalmente nas escolas públicas, que é do Estado que ninguém visita, que está lá largado para as drogas e as nossas crianças se perdendo. Nós cobramos projetos de lei de vocês, senhores deputados. Tenham esse compromisso com a nossa comunidade e com nossos jovens que estão se perdendo a cada dia por falta de compromisso desses governantes. Essa é a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigado. Maria dos Anjos, liderança do Veracruz, com a palavra Edson Oliveira Viana Júnior, subprefeito de Jacenã, e depois, na sequência, Carlos Augusto, presidente do Sindiguardas. Deputado Luiz Cláudio, a quem eu cumprimento todos os companheiros, deputada Alessi Brandão, a quem eu cumprimento todas as companheiras, demais deputadas presentes. Obrigado pela oportunidade. Eu, subprefeito Jacenã Tremember, que teve já um dia o Trem das Onze no Adonirã, e a gente quer de volta o nosso pedacinho de metrô chegando ali no Jacenã. e, como a Lene fez o cartazinho dela ali, que a gente vou deixar aqui. Eu queria só fazer uma conta rápida. Nós fizemos uma conta, eu fiz uma conta rápida aqui, nós temos o tempo que o doutor Milton nos colocou aqui, de 17% a mais que nós ganharíamos com a implantação do metrô 24 horas, nós teríamos 17% de metrô a mais. Ou seja, estimando uma possibilidade de 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares de investimento em toda a nossa malha de metrô, nós teríamos aí uma, um capital de cerca de 4 bilhões de reais de investimento de metrô instantaneamente implantado, já pronto. Ou seja, nós estamos construindo mais 17% de metrô se a gente obter essa extensão de tempo de 24 horas. O projeto, dois parabéns ao deputado Luiz Cláudio, que teve, que eu tive a honra de receber na sua prefeitura do Jaçanã Tremembé, que faz a proposta de estender o metrô até a divisa com Guarulhos. E digo também o seguinte, que eu sou especialista na área de transportes já há algum tempo, desde 1994 na CET, desenvolvi vários estudos nessa área e posso dizer, hoje nós temos tecnologia para expansão desse período. Quer dizer, é óbvio, e o projeto é bastante inteligente para não ter estabelecido um cronograma, o cronograma é o próprio metropolitano que vai estabelecer e esse cronograma não precisa ser amanhã, ele vai ter que ser paulatinamente implantado, mas ele nos dá a possibilidade de ter um recurso de 17% a mais de linhas de disponibilidade. Além disso, eu quero dizer que eu tive a oportunidade também de trabalhar com o presidente Lula, no Ministério dos Transportes, onde a gente construiu depois de 20 anos alguns quilômetros de ferrovias. Depois de 20 anos ou décadas, as ferrovias reduzindo sua extensão, nós tivemos finalmente um vetor oposto. Então, a ferrovia, ela tem que crescer, assim como nós temos que ter mais estradas. Para se ter uma ideia, o túnel Ayrton Senna, que está aqui do lado, atende apenas 20 mil passageiros hora, custa o mesmo tanto que a extensão do metrô, que atende 100 mil passageiros hora. Então, a gente tem que pensar em transporte público, ou seja, a cidade de São Paulo não pode mais contar só com os pneus, a gente tem que estender a linha de metrô. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Edson. Com a palavra agora, Carlos Augusto, presidente do Sindiguardas da cidade de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Deputado Luiz Calde Marcolino, deputado Alessio Biandão. Ouvindo atentamente a fala suave do representante do governo do Estado, não posso deixar de lembrar alguns fatos que com certeza foram esses técnicos capacitados também que deduziram o que deveriam fazer aquela estação de Pinheiros que aconteceu lá, aquela tragédia. E também foram esses técnicos que opinaram pelo fechamento de cinco estações da CPTM na Zona Leste, Arthur Alvin, Patriarca, Penha, Vila Matilde e Engenheiro Galberto. E nós que residimos nesse trecho não temos condições de acessarmos as estações do metrô nesse espaço. Onde eles desativaram e deixaram lá o esqueleto de cinco estações. E aí alguém aqui falou o homem foi à Lua. Com certeza, senhor técnico, quando alguém falou vamos à Lua, falou esse cara é maluco. Mas foi à Lua. nós estamos em pleno século XXI, somos residentes no maior estado do país, estado que tem uma arrecadação de 163 ou 173 bilhões. E termos que ouvir a pessoa falar praticamente não dá para ter meteoro 24 horas, só dá para chegar a uma conclusão. São Paulo não para, São Paulo não dorme. agora o governo tucano tem que acordar para a realidade da população de São Paulo. Muito obrigado, Carlos Augusto. Com a palavra agora Eduardo Pacheco, setorial municipal de transporte de parte dos trabalhadores. Depois na sequência é o Rony Silva. Nós estamos praticamente chegando ao final, depois faltam mais quatro pessoas. Aí nós vamos abrir para o metrô fazer a conclusão da exposição e responder a parte das perguntas que também são apresentadas. Depois no final a Alice e a gente fazem os encaminhamentos da audiência pública. Então com a palavra agora Eduardo, setorial municipal de transportes. Bom, boa noite a todas e todos. Queria parabenizar a deputada Alice Brandão, Liz Cláudio pelo debate que conseguiram promover os demais parlamentares da casa por abrir esse espaço aos expositores que fizeram as intervenções junto com o plenário também. Eu só queria fazer duas considerações. eu também trabalho no metrô há 32 anos, tenho pouco tempo de casa. Mas assim, ao contrário do que o representante do sindicato falou, a categoria não é contra o metrô 24 horas. A direção do sindicato pode ser contra, mas a categoria não é. Essa categoria nasceu para colocar um sistema rápido, seguro e eficiente por todo momento de funcionamento. Foi com esse objetivo que nós vamos trabalhar no metrô e continuamos aqui até hoje. A outra consideração que eu queria fazer é quanto à questão dos limites que se colocam. Toda hora falam, olha, isso não é possível, hoje não tem essa conjuntura. Se a gente fosse se curvar os limites, a gente não teria derrubado a ditadura nesse país. Por coragem, por audácia, por ousadia, é que nós conseguimos fazer isso. Eu acho que limite é uma coisa que é lá para ser transposta e não para ser para a gente se curvar. Quanto a esse projeto do metrô, a gente ouviu as explanações das pessoas, a gente sabe das dificuldades que tem. Agora é o seguinte, nós temos que pensar em termos de planejamento de metrô. As dificuldades são muito mais de planejamento do que técnicas. Se tem outros metrôs que conseguem segregar uma parte da linha para fazer manutenção, foi porque eles têm uma determinada rede. Então você pode sair de uma estação, se deslocar para uma outra, você não faz o seu trajeto normal, você dá uma volta, mas você consegue sair em uma estação ou naquela estação ou próxima da que você conseguiria fazer. Então você tem alternativa para isso. O problema nosso é que nós não temos rede. E para se ter uma rede do metrô como tem em Londres hoje, nós vamos levar simplesmente um século e meio. É nesse ritmo, são 150 anos para a gente ter um sistema de transporte para atender o que o São Paulo necessita hoje. Não estamos falando de São Paulo de Copa do Mundo, de São Paulo de 2020, 2016 com a Olimpíada, de 2020, nós estamos falando para o passado. Para pensar o metrô para o passado são 150 anos. Então eu acho que essa coragem e ousadia que a gente tem que ter de pensar esse sistema de transporte para o futuro e não para uma realidade do jeito que está. E essa ideia de rede é fundamental. Agora a rede, ela tem que ter um princípio, o transporte tem que ter um princípio, que é de inclusão social e distribuição de renda. Esse deve ser o objetivo do transporte. Então nós precisamos ter o desenho dessa malha também para atender a isso e não para atender um lucro ou um interesse comercial. De eu montar uma linha que vá me trazer um circuito das universidades com público garantido, com renda, etc. Mas o que isso beneficia a cidade? Será que essa ideia de rede para a cidade ela precisa disso? Então acho que esse modelo de pensar o sistema de transporte, pensar o metrô e trem como sistema estruturante para isso, tem que estar voltada para uma lógica completamente diferente do que está sendo implantado até hoje. Então acho que a casa aqui, o parlamento acho que é para isso. Executivo, como diz o nome, é para executar, mas acho que aqui é que se delibera, aqui é que se pensa projeto, que se apova para o projeto e é onde o povo tem a liberdade e a autonomia de vir e discutir e colocar a sua vontade. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Com a palavra agora Rony Silva, foi na sequência o Abraão da União dos Movimentos de Moradia. Então só um minuto, Rony, antes de começar a falar. Assim, acho que nós vamos ouvir em torno de 15 pessoas aqui na audiência pública, depois que as pessoas que porventura tiver sugestões também, pode ao final deixar por escrito ou depois pode estar mandando por e-mail também para que a gente possa ficar com a audiência. Esse debate, ele não conclui no dia de hoje. Então depois, quem tiver sugestões, o pessoal que tiver propostas, pode deixar por escrito que esse debate ele continua a partir do dia de hoje também. A palavra Rony. Boa noite. Eu morei muitos anos no Centro Velho de São Paulo e nos últimos oito anos moro no Butantan. E há 20 anos atrás, no Centro de São Paulo, eu sentia exatamente as mesmas dificuldades de mobilidade hoje, de transporte, que eu sinto no dia de hoje do Butantan. E no final do ano, eu lendo o título da reportagem do Alckmin, eu fiquei muito feliz. e essa felicidade acabou no primeiro parágrafo, quando ele falava que o metrô era só para atender os bairros boêmios e só alguns dias da semana, como se outras pessoas da cidade não frequentassem esses bairros. Então, eu fico feliz que isso seja, que abranja, o projeto abranja todas as estações e todos os dias da semana, porque ele também não é só para os boêmios. Outra coisa que não é uma possibilidade ou um ou outro, eu acho que tem que ser complementar, é o ônibus 24 horas. Que ele faça o mesmo, ele não precisa fazer esse percurso de dia, mas que ele faça o mesmo percurso durante a madrugada, com intervalos reais, que ofereça segurança para quem for pegar, e que faça o percurso de todas as estações. Isso, óbvio, que remete à questão da segurança, aquele tempo que você fica esperando lá no ponto de ônibus. Uma outra dificuldade que é muito sensível, pensando nos meios de transportes alternativos, indo especificamente na bicicleta, é que quando a gente vai de bicicleta para qualquer estação de metrô, é muito difícil você ter onde deixar. Então, por exemplo, lá no Butantan, a gente é obrigado a amarrar ali no poste e torcer para que ela esteja de volta lá. Isso é algo que tem um custo muito baixo e que poderia ser implantado em todas as estações e eu não vejo por que não estar no mesmo projeto. Inclusive, até a questão dos táxis, eu não vejo como um prejuízo, porque eu não tenho condições de pagar 70 reais para sair de uma região para ir para a minha casa, mas 10, 15, 20 reais, vez ou outra, eu posso pagar. Então, se eu chego de metrô perto de casa, eu consigo, então, isso até gera um certo lucro para o táxi. E a respeito da, desculpa, técnica que a gente ouviu muito aqui, eu fico muito curioso de como surgiu e como preencheu exatamente a minha dúvida, que era, poxa, leva exatamente esse horário, exatamente, precisa dar uma às cinco para fazer essa manutenção, você precisa desratizar o metrô toda noite, e aí veio exatamente o período de três horas para fazer a operação. Eu tenho muita curiosidade de ver o registro técnico disso mesmo, não só a apresentação no PowerPoint, mas o registro técnico de uns meses atrás, o tempo que leva à troca de um trilho. E, por fim, gostaria também muito de ver o retorno do dirigente do metrô, não com as desculpas, mas sim com a apresentação quais condições seriam necessárias para o metrô operar 24 horas. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Rony. Com a palavra, Abraão, depois Antônio Alves de Sintradete e finalizando o Godóide do Metro Viário. Boa noite a todos. Sou Abraão, sou da União dos Movimentos de Moradia. Quero parabenizar ao deputado Luiz Cláudio Marcolino, também parabenizar a nossa deputada Alice Brandão pela iniciativa e a ousadia de apresentar um projeto de lei em pensando nos trabalhadores e nas trabalhadoras que ficam às madrugadas, que trabalham até uma, duas horas da manhã e que muitas vezes não têm condições de pegar um ônibus ou não têm um carro para voltar para casa ou se o patrão permite que ele fique naquele restaurante onde ele trabalhou à noite ou ele fique naquele bar onde ele trabalhou ali, ele sai de lá quatro horas, que é a hora que o metrô volta a funcionar os ônibus e aí por diante. Então, parabéns por essa iniciativa, Luiz Cláudio e Leci. E eu não entendi, porque primeiro o senhor Milton, que é o representante aqui da manutenção do metrô, o pessoal, eles vêm, quando eles são convidados para uma audiência pública, eles parecem robozinhos, eles vêm com aquele pensamento que é só não, 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 não é possível. O senhor Milton, aqui, ele não apresentou alternativa que possa contribuir com o projeto de lei dos nobres deputados. Então, primeiro, que não há vontade política do governador. Primeiro, quando se fala de metrô, o metrô é pensado e planejado até onde é os grandes, os locais de interesse, como, por exemplo, quando pensa em metrô, até a Barra Funda, mas não pensa no metrô até a Brasilândia, porque ali não tem interesse. Pensa, quando fala em metrô Itaquera, é até ali aquele ponto de Itaquera, mas não pensa lá na cidade de Tiradentes, porque a população mesmo, que é um direito, é um direito de transporte, saúde, educação e etc., mas nós sabemos que tem governo que não pensa nos direitos dos trabalhadores como deve ser pensado. Então, parabéns, Luiz Cláudio, parabéns, deputada Alice Brandão. E espero que o representante aqui do metrô possa apresentar, porque ele falou, ele só apresentou o problema que não trouxe nenhum resultado positivo para a gente. Obrigado. Muito obrigado, Abraão. Com a palavra, Antônio Almeida. Inclusive, eu queria me solidarizar com os trabalhadores ligados ao sindicato Centradete, porque essa semana, aí com a manobra também do governo do Estado, está transferindo parte do serviço que era feito em Mogi, Guarulho, Suzano, pelos motoristas de bilhão escolar, já há muito tempo trabalhando, está mudando de empresa, que não tem capacidade de atender os alunos daquela região, inclusive com o risco dos alunos ficarem sem transporte escolar nos próximos dias. O movimento foi feito aí pelo FDE e uma empresa de transporte de ônibus na cidade de São Paulo que transporta os alunos das escolas dessa região. Com a palavra, Antônio Almeida, Centradete. Boa noite, deputados. Boa noite, plenário. A gente fala muito em transporte aqui e o governo do Estado, como falou o meu colega, sempre fala não dá, não pode fazer e nem tem interesse de ir até Nova York e ver como funciona o transporte 24 horas. A grande verdade do governo do Estado, como acabou de falar o nobre deputado, ele gere o Estado há mais de 20 anos nas coxas, lá na cidade de Suzano, na cidade de Mogi, que até as mães aqui presentes, está aqui os trabalhadores de transporte escolar, 12 mil crianças ficaram sem transporte escolar já há uma semana e o FDE e o governo do Estado não fizeram nada. Da mesma forma que se a gente não se mobilizar aqui e trazer cada vez mais gente, mobilizar os sindicatos, as centrais sindicais, esse cara do metrô aí vai ficar trazendo esse filminho aí que não serve para nada e não vai querer implantar o transporte 24 horas. A grande verdade aqui na cidade de São Paulo é que o metrô às seis horas da tarde ninguém consegue entrar. A grande verdade aqui na cidade de São Paulo é que enquanto no México se construiu aquela quantidade de linhas de metrô para se transportar à população, aqui o metrô viveu de maracutaia, como estava nas denúncias que foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores e não foram investigadas. Essa é a grande verdade. Então, assim como acontece no FDE, deve acontecer no metrô, porque as empresas contratadas usam dinheiro não para investir no metrô, mas com certeza para levar a mala preta para alguém que está gerindo o sistema. Nós temos que acabar com isso. Queria parabenizar os deputados, eu acho que nós temos que mobilizar mais sindicatos, mais gente, e acho que o metrô 24 horas é uma questão de política de Estado. se o Estado não planejar até o metrô, eu não sei se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a um ano, ou se vai ser daqui a dez anos. Se a gente não colocar isso na pauta para planejar, a gente não vai conseguir fazer. Obrigado a todos e vamos tomar essa luta. Muito obrigado, Alexandre. O último inscrito, Godói, do Sindicato Metroviários. Boa noite, deputado e deputada. Parabéns pela iniciativa. Companheiros e companheiros, senhoras e senhores, eu acho que esse debate começou já muito atrasado. Deveria ter começado na década de 60, quando começou a ser construído o metrô. Se existem metrôs no mundo que têm experiências de mais linhas para ele poder fazer o metrô funcionar 24 horas, por que não foi implementado aqui no Brasil e aqui na cidade de São Paulo? Então, já está começando muito atrasado, mas antes tarde do que nunca. Eu apenas vou telegrafar, porque não dá para aprofundar no debate, mas eu acho que nós temos muito a contribuir com 38 anos de companhia que a gente está completando esse ano. Eu acho que a discussão aqui tem vários fatores que influenciam. Primeiro, como já foi falado aqui com pessoas que me antecederam, o planejamento, principalmente, com o Estado e com a Prefeitura. Não existe um planejamento de transporte para a cidade e para o Estado de São Paulo que é integrado entre Estado e Prefeitura. a expansão do sistema, os investimentos que têm que vir. E também os três poderes de governo federal, governo estadual e o governo municipal, porque investem dinheiro nesse meio de transporte, que é o transporte público, então teria que haver uma integração maior. E aí a discussão, ela não é só política, ela é também política, claro, porque parte da vontade e do interesse do Estado em implementar o Metro 24 Horas, ela é técnica, como disse aqui o representante da companhia, porque ela tem que garantir a manutenção e a segurança do sistema e principalmente a segurança do usuário. Ela é social, porque qual é o benefício que ela vai trazer para a população e para os trabalhadores e ela é estrutural, porque tem que ter mais funcionários no metrô, porque hoje o quadro do metroviário à noite é reduzidíssimo. Só para vocês terem uma ideia, hoje na Estação Cé trabalha por volta de meia dúzia de funcionários. E eu acho que nós temos muito a contribuir com esse debate, que está se iniciando. Logicamente que isso não vai acontecer amanhã. Mas nós podemos implementar um projeto piloto. Como é que seria esse projeto piloto? O metrô da meia-noite às cinco da manhã, às quatro e quarenta, não precisa funcionar as duas vias como funciona das quatro e quarenta à meia-noite. Pode ser uma via só. Não precisa abrir todas as estações, nós podemos mapear aquela que tem mais demanda e fazer uma integração com a ferrovia e com o ônibus para cobrir as estações que o metrô não abre. E aí, companheiros e companheiros, tem que telegrafar porque é muito rápido. Se a política do Estado continua essa, o investimento ser muito devagar e ao invés de transporte de massa de população que atenda à demanda, ficar construindo monotrilho, como na Zona Sul e na Zona Leste, que são as duas maiores regiões da cidade e do Estado de São Paulo, não vai atender e nós vamos continuar tendo essa discussão eternamente. Então, precisa e outra coisa que eu ia esquecendo, tem que acabar com esse projeto de parceria público-privada aqui no Estado de São Paulo. Isso é entregar para a iniciativa privada a chave do cofre, que é o filé mignon, que é a operação do sistema metroviário. Nós, metroviários, queremos operar o sistema com qualidade e com eficiência, metrô público-estratal contra as privatizações, contra as PPP e contra as terceirizações. E por mais metrô, e se precisar, nós podemos funcionar o metrô 24 horas, logicamente, com uma certa responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nego Dói, do Sindicato Metroviário de São Paulo. Passo agora para o Milton Joia, da diretoria do metrô, para responder às questões fora apresentadas, também fazer a sua consideração em relação à audiência pública. Eu queria também, concluindo as inscrições, como eu disse, não deu para abrir para todo mundo, inclusive a hora já vai se esticando. Como não tem metrô 24 horas, algumas pessoas já estão saindo e tem que chegar também em casa. E queria também registrar que está aqui o vereador Marquito, também mandou um representante, também tem feito esse debate na Câmara Municipal de São Paulo, também pediu para registrar. e as pessoas que puderem também fazer suas sugestões, como eu disse, por escrito, cadê a Paula? Está aqui atrás, depois podia deixar com ela quem quiser essas sugestões para deixar por escrito que vai nos ajudar também na estruturação da continuidade desse debate. Com a palavra, Milton Joia. Deputado, eu estou aguardando as perguntas. Estou aguardando as perguntas. Eu fiz uma explanação sobre as dificuldades técnicas hoje da empresa em liberar a operação entre 1 da manhã e 4h40 da manhã. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou tentar responder, mesmo não sendo da área. O que eu vou te falar é que o projeto destas linhas, da linha 6, laranja, da linha 5, a continuação da linha 5, dos monotrilhos, linha 15 e linha 17, o projeto já está pronto, já foi contratada a obra. Então, eu não posso te falar se é possível hoje qualquer tipo de alteração. Eu precisaria verificar, eu verifico, depois eu encaminho a resposta ao deputado. No futuro... Oi. 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 Obrigado. A sua pergunta está anotada e eu, uma pessoa, um representante do metrô, uma outra pessoa do metrô encaminhará a resposta ao deputado. Eu não sei te falar agora, não consigo te falar agora se é viável contra atualmente falando, financeiramente falando. Eu não tenho condição de afirmar. O que é importante é, hoje, com o sistema atual implantado, é fundamental que se faça manutenção. Todos os sistemas, todos os sistemas de metrô do mundo fazem manutenção, mesmo os de grande capacidade como os de pequena capacidade. O nosso sistema é um dos mais lotados do mundo, é um sistema de grande capacidade, apesar de ter uma rede ainda pequena. Para que a gente consiga ter um resultado positivo, a gente precisa fazer manutenção, para garantir a segurança de todos nós. Então, isso não pode deixar de ser feito. Como fazer isso? Como fazer isso? Rede. Uma rede maior, três vias, quatro, o metrô de Nova York tem quatro vias. Foi projetado assim, há 100 anos atrás, projetado em 1900, ele começou a operar em 1904. Ele hoje tem 370 quilômetros, acho que tem 400 estações. A grande parte das estações, a grande parte das vias do metrô de Nova York são duplicadas. As nossas têm duas vias, o metrô de Nova York tem quatro vias, porque eles trabalham com o metrô parador e o metrô expresso. Então, eu consigo parar uma das vias e fazer manutenção. Lá é possível. Mesmo assim, eles interrompem trechos de linha, cinco, dez estações e fecham por uma semana. Por quê? Porque não é possível, no nível de transporte, na capacidade que a gente tem, com a demanda que a gente tem, operar sem fazer manutenção. Vai correr um risco absurdamente alto. Então, tecnicamente, esta foi a minha explanação e eu a mantenho. A segurança do usuário, a segurança do empregado e a segurança do sistema está sempre em primeiro lugar no metrô. Mas a sua pergunta está anotada, eu posso encaminhar o senhor, deputado? Pode, Milton, mas foram várias intervenções, Milton. Pessoas falaram da necessidade, de repente, de fazer nas novas linhas de metrô, uma terceira linha. As pessoas comentando a necessidade, de repente, do metrô ir voltar no mesmo trídeo para manutenção, uma outra. Várias pessoas falaram da necessidade de fazer uma integração entre o metrô, CPTM, MTU, mais a cidade de São Paulo. Ninguém aqui questionou a questão da segurança. Todo mundo tem o mesmo entendimento, que todo mundo quer uma segurança no transporte. Mas as pessoas querem também, a partir do olhar do metrô, a partir do planejamento do metrô, de uma vontade popular, que nós precisamos de ter o metrô funcionando 24 horas na cidade de São Paulo, quais são as perspectivas que tem do metrô para criar essa condição? O metrô é uma empresa pública. Muitas pessoas falaram da necessidade, inclusive, de ter um orçamento próprio, como tem na saúde, tem na educação, virar uma política pública. Nessa perspectiva de médio, curto, médio e longo prazo, qual é, de fato, o desejo político que o governador apresentou, e eu mostrei no começo, que ele quer e acha que tem em buscar viabilidade de técnicas para estruturar o transporte de 24 horas na cidade de São Paulo? A partir dessa afirmação do governador, como é que o metrô vê essa possibilidade no curto e no médio prazo de tentar transformar a cidade de São Paulo tendo, de fato, um transporte de 24 horas? Como eu disse, não é só o metrô, tem que integrar também com os sistemas. Qual a disposição política do metrô de fazer essa construção nesse tempo? Deputado, eu não vou lhe responder quanto à disposição política. Eu não posso fazer isso. Não está no meu nível essa resposta. O que eu posso lhe falar é que nunca nós deixamos de pensar no nosso usuário. O nosso usuário sempre está em primeiro lugar. O que a gente faz hoje é o que a gente consegue fazer de operação e manutenção com o recurso que a gente tem. Para fazer mais, será necessário mais recurso, não necessariamente econômico, mais recurso técnico, de infraestrutura, de gente, novas condições, novos aliados com a prefeitura, por exemplo, ônibus em alguns locais, com a MTU. Quando isso vai acontecer? Isso precisa ser debatido internamente na empresa. Na realidade, já começou a ser debatido, mas hoje eu não posso lhe falar. Então, a decisão de operar ou não é uma decisão técnica e política. Tecnicamente, eu apresentei aqui as condições que nós temos. Politicamente, depende da mais alta esfera, tanto da secretaria quanto da presidência da empresa. Vamos lá. Só acertar que, assim, nós incluímos a fase de perguntas, senão depois a gente vai longe. Então, só uso a parte, você é o último, então depois a gente encerra, pode ser? Tem mais uma? Então, vem vocês dois aqui, faz a pergunta aqui, nesse microfone da frente aqui, se encontra sendo transmitido pela televisão, senão não aparece a informação. Então, vem os três, faz a pergunta direto para ele responder para a gente ir para os encaminhamentos. Ok, uma pergunta técnica. Existe possibilidade de setorização de distribuição de energia dentro do metrô, para que a manutenção seja feita só naquele setor onde está sendo executada? E um ônibus, como existe um acidente, um ônibus faz esse trajeto da interrupção do metrô? Existe. Eu queria só... Vamos só, só vocês dois também, já vem, pode ficar aqui do lado dele próximo aqui, já pergunta na sequência. Eu queria só manifestar... Só fala o nome e a pergunta, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu sou da Vila Mariana. Eu queria só manifestar uma conclusão triste, que eu cheguei que a não execução de um plano de metrô impossibilita algumas alternativas, como existem em outras cidades do mundo. Como colocou bem o companheiro metoviário aqui, Anéis. Isso é um problema de capacidade e vontade política. Então, já que não existe isso, a setorização da distribuição de energia e manutenção dentro de um determinado espaço seria uma solução e uma vontade política para atender o trabalhador que exerce o seu tempo livre da forma que quer, culturalmente, esportivamente, da forma que ele deseja, durante a madrugada, o trabalhador que trabalha durante a madrugada e as pessoas que têm necessidade de hospitais, médicos e outras coisas durante a madrugada. Isso é uma necessidade social. E eu acho que o metrô, através da sua intervenção lá do setor de manutenção, deve pensar nesse sentido. Obrigado, Hugo. Próximo. Eu queria pegar, complementar a pergunta, com o que eu já havia pensado e com o que o colega falou, que é a possibilidade de uso da linha, o funcionamento da linha 24 horas em uma das vias. Ou seja, a gente tem, pegar a linha azul, por exemplo, Jabaquara-Tocuruvi, tem um sentido, Jabaquara-Tocuruvi, esse sentido pode ser usado enquanto o outro faz-se a manutenção. Aparentemente, está me informando aqui que você pode desenergizar parte das vias, não precisa ser toda a extensão da via. Então, a gente tem, sim, essa possibilidade de uso de todas as linhas 24 horas usando uma das vias e alternando para fazer a manutenção dessas vias. Se não existe ainda, por exemplo, efetivo de pessoal para fazer isso tão rápido, para troca, se não existe equipamento, eu volto a dizer o que eu falei na pergunta anterior, compra-se, investe-se, o dinheiro está aí para ser investido no que é público, no que é bom e de qualidade. Você fala da manutenção, da segurança, isso nenhum cidadão, acredito que nenhuma pessoa que esteja aqui, está querendo que o metrô negligencie esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, uma das coisas que a gente tem mesmo é um metrô de qualidade e de segurança nesse aspecto, deixa a desejar a qualidade de uso no horário comercial, todo mundo sabe disso, tem que ser empurrado para entrar. Mas, assim, é possível, sim, pelo que eu sei, apesar de não ser técnico, de poder usar uma só das vias, repito, vamos fazer uma via para ir e depois inverte, faz a manutenção e prosseguir com esse projeto de 24 anos. Isso poderia agilizar, a gente não vai precisar esperar 10 anos se isso for possível, talvez muito menos tempo, alguns meses, um ano, dois anos, não sei. O que você quer da área de manutenção e agora pode, então, responder essa pergunta. Muito obrigado. Agora a última pergunta, depois já responde em bloco, a gente vai passando caminhamentos. Boa noite. Só que eu só falo o nome, só para... Sim, claro. Obrigado. Meu nome é Isabela. A minha pergunta, na verdade, é muito rápida, muito direta. Eu gostaria de saber se você, como representante técnico do metrô, se compromete a buscar uma solução, visto que a gente está aqui discutindo possibilidades, apesar de você ter demonstrado que hoje não existe a possibilidade ainda de que o metrô faça essa operação, se é possível você se comprometer aqui, perante o plenário, a buscar essa solução para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabela. Com a palavra, Newton. Muito obrigado. Deixa eu responder, primeiro, a pergunta do Giuseppe. Giuseppe, é possível em algumas situações. Por quê? Porque em alguns trechos não existe possibilidade de seccionar uma via da outra via. Alguns serviços de manutenção são executados e estão muito próximos uma via da outra. Então, para a gente circular com uma via só, todas as noites, seria impossível. Nós teríamos que pensar, estudar uma alternativa para isso. Por quê? Porque hoje algumas atividades de manutenção exigem a desenergização das duas vias. Então, essa é a primeira resposta. A segunda, desculpa, o seu nome, perdão, Isabelle. O metrô nunca deixou de pensar nesse assunto. Eu posso afirmar aqui. O que existe hoje, o que existem hoje, são dificuldades quase que intransponíveis. Por quê? Porque dependeria de uma mudança completa de conceito da empresa, mas principalmente os projetos que já estão implantados, os projetos das novas linhas que já estão executados, já estão prontos, já estão em fase de implantação. O que o metrô vai fazer, o que a secretaria fará, e aí eu vou fazer gestões para, é que a gente estude alternativas, num curto prazo é impossível, num curto prazo é impossível, mas pelo menos no médio prazo, ter alguma alternativa de solução para essa necessidade da população. Você tem o meu compromisso para isso. Obrigado, Milton Joy. Então, com a palavra agora, Alici Brandão. Deputado, obrigado. Deputada, obrigado. Cadê o José? José, está ali. José, achei muito bom que você falou que, graças a Deus você falou isso, que aqui, ninguém, nenhum de nós, muito menos Marcolini e eu, vamos ser contra a questão da segurança e da manutenção. A gente sabe disso. Milton Joy, né, senhor Milton Joy, eu até queria também reafirmar que quando tem as explicações muito técnicas, né, a gente sabe que o senhor é um homem conhecedor profundo, o senhor está falando perfeitamente, mas é que eu acho que a técnica, ela não pode estar acima do homem, a serviço, sabe, do povo, ela tem que estar a serviço do povo. A técnica existe, ela é necessária, mas ela não pode estar acima das reivindicações das pessoas. Eu acho que depois de tanto recurso, se falou tanto em recurso, tanta coisa que foi gasta, enfim, tudo isso, o que às vezes me espanta, dentro desse pouco tempo que eu tenho na questão parlamentar, que a gente fez dois anos de mandato agora, tanto Marcolino da mesma forma, é que quando vem uma reivindicação, quando vem coisas advindas do povo, a resposta é sempre não. E a gente está querendo que mude esse processo, o que a gente está querendo é que quando se fala em tanto gasto, em tanto recurso, em tanta técnica, que um dia aqui nessa casa as pessoas vêm para cá e dizem sim, é só o que a gente está esperando, é que haja um sim. Que eu não acredito que o povo seja ignorante, o povo não é obtuso, o povo sabe exatamente o que ele quer. É que o povo é simples na hora de colocar suas ideias. E na hora de explicar essas reivindicações, as palavras são inclusive, às vezes, que a gente nem entende o que está sendo dito. Que tem o terceiro trilho, o trilho que trincou, e isso e aquilo, mas não é isso que a gente quer, a gente está querendo soluções. E é também importante citar aqui, que nem eu, nem o Marco Lino, que já foi dito aí, ninguém inventou nada. Nós não estamos aqui inventando a roda. Não é isso. A gente sabe que outras pessoas dentro dessa casa já devem ter tido ideias brilhantes. Só que fica muito complicado, quando o assunto é um assunto sério e delicado, falar de metrô, é complicado você tocar nessa ferida. Mas acontece que existe uma prerrogativa que o deputado tem, e até por isso que eu me animei, quando eu cheguei aqui, porque eu não sou advogada, não sou absolutamente nada, é que existe uma coisa chamada, você pode pegar o que a sociedade civil fala e trazer aqui para dentro para ser discutido. E é isso que está sendo feito essa noite. Essa data aqui é uma data histórica, é uma data importante. Até porque o que eu quero dizer para o meu companheiro Marco Lino é que os nossos projetos serão unificados, o meu e o dele, respeitando todas as ideias que foram ditas aqui nessa tribuna. Porque aqui é a casa do povo, o povo aqui fala, e o povo hoje está falando. E que o povo falou, vai ser associado o que a gente vai construir a partir de agora. O que a gente precisava era isso, fazer audiência. Muita gente pensa que a Assembleia Legislativa aqui é um trono, é um palácio, não é não. A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Vocês estão aqui até essa hora e a gente fica preocupada, porque o metrô daqui a pouco já vai parar e a gente não sabe como vocês vão voltar. Mas a gente pensou principalmente, eu vou retornar ao que eu falei aqui na minha primeira fala, nós trabalhadores, os trabalhadores são a principal razão de termos feito esse projeto. E quero agradecer ao deputado pelo companheirismo, pela nossa união, pelo nosso entendimento. Nós acordamos isso já desde o ano passado para que esses projetos fossem unificados. E esperem em Deus, esperem em Deus, que a gente possa realmente ter uma resposta positiva. O senhor falou que terá toda a intenção, todo o empenho para trazer, enfim, resposta significando soluções para que a gente possa resolver a questão do metrô. E agradecer a todos vocês por estarem aqui até essa hora. Mas valeu muito essa reunião, valeu muito essa integração. E podem ter certeza que nós estamos aqui sem prestar nenhum favor. É obrigação nossa, porque nós somos representantes de vocês e foram vocês que nos colocaram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alessi. Acho que é importante nesse processo, tanto o nosso projeto como o projeto da Alessi, é importante frisar que ele não surgiu agora, a partir desse debate, que potencializou a partir da Lei Seca ou qualquer outro debate. O nosso projeto já é desde 2011. Nós assumimos aqui na Assembleia Legislativa no dia 15 de março de 2011. Faz dois anos, fez dois anos, essa semana que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, tanto eu quanto a Alessi, somos deputados no primeiro mandato. Só que era necessário, inclusive, essa maturação, porque esse projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou na Comissão de Transportes, e falta agora estar indo para a Comissão de Finanças e Orçamento, para entrar na ordem do dia, para ser colocada em votação. Por dois momentos, tanto em 2011 como em 2012, esse projeto chegou, inclusive, no debate, Alessi, no Congresso de Líderes, como projeto prioritário para entrar na ordem do dia, para que fosse votado. E nós fomos construindo, e falamos, é necessário fazer uma construção de um projeto que unifique não só um pouco do entendimento que nós tratamos, que tinha que ouvir a partir do debate dos trabalhadores, ver uma leitura a partir da visão cultural da cidade de São Paulo que tem, mas a cidade que pulsa, a cidade que não para, precisa de um projeto, de fato, que dialoga não só com a necessidade do metrô, mas com o transporte como um todo. Nós ouvimos aqui praticamente todas as intervenções, todas elas foram gravadas, todas elas estão registradas, tem algumas sugestões que foram feitas, já tem uma frente parlamentar que discute a mobilidade e a acessibilidade na Assembleia Legislativa, acho que nós temos que potencializar a partir dessa frente parlamentar, acho que tem que trabalhar também na própria Comissão de Transportes na Assembleia Legislativa, e o que nós estamos fazendo hoje aqui, ele é muito salutar, porque ele dialoga, não só com o desejo que foi construído, falei, o nosso projeto, ele não vem de uma vontade individual minha ou da Alessi de ver o Betrô 24 Horas, mas de uma vontade popular que foi construída pelas relações que nós temos, tanto a gente que veio do movimento sindical, como a Alessi, que tem um movimento muito forte também pela relação cultural. Então, é uma combinação dessa ação que tem, sabendo que a cidade de São Paulo não para. Então, eu queria agradecer os participantes aqui dessa mesa, o Milton Joia, o Ciro Moraes, o Onofre Gonçalves, a Giovanna Moreira Leite, o Luiz Antônio de Queiroz, e cada um e cada uma de vocês. Vocês não sabem a importância que teve e tem essa audiência pública no dia de hoje. Muitos projetos são debatidos só no momento que está na ordem do dia, só na hora que está entrando em votação. E nós estamos fazendo, inclusive, junto com vocês, histórias nessa casa, de debater um projeto que ainda está em tramitação, mas que tem um forte apelo popular. E nós podemos fazer agora as mudanças necessárias para ter um projeto que vai atender de forma mais certeira a necessidade de cada um de vocês. E nós esperamos, a partir dessa audiência pública, com a representação do metrô que aqui estiveram presentes, lamentamos a ausência da MTO, lamentamos a ausência do secretário de transporte, e lamentamos a ausência também da CPTM, que podiam ter visto o debate no dia de hoje, a riqueza do debate que foi feito, para mostrar que é possível ter um transporte de 24 horas na nossa cidade. Então, eu queria agradecer a cada um, cada uma de vocês, e pode ter certeza que a reflexão que vocês fizeram no dia de hoje vai ajudar muito para a gente aperfeiçoar o nosso projeto e ter um único projeto tramitando essa casa do transporte de 24 horas. Muito obrigado, boa noite a todos. E queria agradecer também toda a assessoria que acompanhou aqui o projeto, estruturou o debate, a presença do metrô, e esperamos que na próxima esse debate não acaba, que tanto a MTO, a CPTM, possam estar presentes também em um próximo debate como isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, nós vamos tirar agora, depois, uma série de debates, uma série de discussões, que a gente vai construindo a partir de agora. Até ter a aprovação efetiva pela Assembleia Legislativa, a intenção é que façam várias manifestações, e que o pessoal fosse nos acompanhando, seja a partir do Facebook, das redes sociais, nem internamente também, nos próximos gabinetes, nosso da NICI, e depois esse debate vai ser feito, seja na Comissão de Transporte, seja na Frente Parlamentar, que discute a mobilidade, mas várias ações serão feitas daqui para frente. Muito obrigado, boa noite a todos. A imprensa que estiver presente, por favor, vai ter uma coletiva de imprensa com os deputados, aqui em cima, e eu peço quem for da imprensa, que, por favor, venham aqui, que os deputados vão dar uma entrevista coletiva.